Falta é iniciativa desse tipo em muitos lugares, inclusive mundialmente falando, mas a gente tem visto muitas coisas legais. Conteúdos virtuais. A primeira coisa virtual que eu participei mais claramente, que foi muito legal, foi em 2008, uma série de vídeos do IG, o IG, que é aquele canal de IG.com.br, enfim. Tinha um, não sei se ainda tem, faz tempo que eu não olho, mas tinha um portal de educação muito legal, que era o IG Educação. E eles fizeram em 2008 uma série de vídeos, com seus cerca de seis, sete ou oito vídeos, enfim, falando sobre as eleições municipais. Então falando sobre a lei 9840, falando sobre marketing político, falando sobre o que faz um vereador, falando sobre o que faz um prefeito. E eu tive a oportunidade de ajudá-los a roteirizar o vídeo e depois acabei participando dos vídeos. Acabei sendo o narrador dos vídeos e vira e mexe e corta, eu apareço, tal, não sei o quê, e foi bem divertida essa parte. Depois teve esses vídeos do meu município em 2016, na verdade acho que o do IG não foi em 2008, foi em 2012. E a gente tem visto muitas coisas. Jogos, dinâmicas, atividades. Tem uma galera que vira e mexe aparece por aqui, que é uma menina super gente boa, que eu encontrei com ela na virada política do ano passado, que faz, por exemplo, o fast food da política, que é a Júlia, enfim, tem uma galera fazendo coisas legais, tentando tornar a política mais gostosa e mais fácil das pessoas entenderem, numa linguagem jovem, numa linguagem tranquila. Diga, querido. Queria aproveitar para sugerir um livro dos professores da UFMG, que se chama Onde Está a Democracia. É um livro com uma linguagem muito própria para os adolescentes, e eu uso com os meus alunos do sexto ano parte do livro. É fácil de achar Onde Está a Democracia, a capa tem um pouco a ver com aquele Onde Está o Wally, com aquela brincadeira das crianças e tal, e aí é uma cena urbana na qual as crianças, de algum modo, precisam pensar a existência ou não da democracia a partir da leitura do livro. É um material bem bacana, que eu sugiro também nessa lista que você está indicando aí. Super legal, super legal, obrigado. Imagino que tenha alguma coisa a ver com o professor Mário Fuchs. Não? Porque o professor Mário Fuchs é um dos grandes pesquisadores de educação política do Brasil, ele trabalha muito olhando para o que o parlamento faz em termos de educação política, é um dos caras que mais pesquisou o parlamento jovem, o quanto o parlamento jovem pactuou, etc. Ele é lá da Federal de Minas Gerais, inclusive eu tive a oportunidade de encontrá-lo agora, faz coisa de 20 dias atrás, num congresso no Uruguai, num congresso acadêmico da Associação Latino-Americana de Ciência Política. E fiquei muito feliz porque ele participou de um volume que eu indico para quem pesquisa educação política, gosta de educação política, a revista Cadernos Adenauer, que a gente lançou inclusive um número aqui na semana passada, distribuiu as revistas gratuitamente para as pessoas que estavam aqui sobre o poder legislativo. Cadernos Adenauer. Se vocês colocarem isso no Google, Cadernos Adenauer, vocês vão entrar no portal da Cadernos, e todas as cadernas estão abertas, para baixar em PDF. Oi. Opa, olha que legal. Então a cara da revista é essa aqui. Legal, obrigado. A cara da revista... Muito boa a cara do filme também, né? Boa, boa. Não, a cara da revista é essa aqui, e está à disposição na internet. Aqui é número 2, barra 2017. A número 1, barra 2016, enfim, ou a 2, barra 2016, enfim. O número do ano passado é intitulado Educação Política. E a gente tem ali 15 textos reunidos falando sobre iniciativas de educação política. Como são feitas, que resultado escolhem, para que lado foram, o que encontraram, e etc. Nessa mesma revista, Cadernos Adenauer, em 2011, ou 2010, na verdade, a 3, barra 2010, tem outro número integralmente sobre Educação Política. Então já são duas revistas inteiras só sobre ações de Educação Política. Para quem gosta de pesquisar esse tema. Depois um terceiro. Vocês viram que eu falei para vocês que hoje era o dia mais duro do curso. depois tem um terceiro, que é a revista Elegis, E-Legis, é a revista eletrônica do Centro de Formação Política da Câmara dos Deputados. Então é a Escola do Parlamento da Câmara dos Deputados. Que é uma escola superestruturada, superinteressante, mas que está mais voltada para os servidores públicos da Câmara dos Deputados. A gente tem que pensar que são 513 gabinetes. Então tem muita gente para capacitar, tem muita gente para formar. E a Elegis do segundo semestre, salvo engano da minha parte, de 2011, também é inteira sobre Educação Política. Que também é um outro volume bem legal sobre Educação Política. Depois tem um quarto volume sobre Educação Política integral, que é um volume, eu acho que é o número 29, da revista da Escola do Parlamento da Escola de Minas Gerais. A Escola de Minas Gerais tem uma característica muito interessante. É a primeira escola de legislativo que se consolidou fortemente no Brasil. A Escola do Estado de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa. Então lá tem uma revista acadêmica, quem toca é o Guilherme Ribeiro, que é um baita de um cara, um cara superlegal, acadêmico, mas também acadêmico e servidor público, um cara superenvolvido na Assembleia de Minas, e tal, superapaixonado pela escola, e toca essa revista, e o número 29 ele organizou com um cara chamado Rildo Cosson. O Rildo, na área de educação, é o maior especialista em Educação Política que tem no Brasil. Ele não chama de Educação Política, ele defende a tese de que o termo adequado é letramento político, e é superinteressante o trabalho dele. O Rildo escreveu um livro chamado Escolas do Legislativo, Escolas de Democracia, que você também consegue baixar o PDF integral, é um livro que foi lançado pela Câmara dos Deputados, e é um livro referência em matéria de estudos de escola do Parlamento. Então, percebam aqui que dicas não faltam em relação ao assunto, quer dizer, são muitos textos e muita gente produzindo coisas extremamente legais. Mas a pergunta que eu faço para vocês, para aí efetivamente a gente começar as nossas provocações aqui, mais teóricas, é como é que a gente chegou nisso? De onde vem toda essa demanda? Por que a gente chega nesse instante? Por que tem tanta gente preocupada com a educação política? Por que tem tanta gente querendo fazer com que a política se torne algo mais interessante na vida das pessoas? E etc, etc, etc. Bom, vamos lá. A gente precisa compreender, então, o conceito de democracia. O que efetivamente nós compreendemos por democracia para que a gente justifique a ideia de educação política? Eu não vou fazer grandes digressões aqui nesse primeiro slide, mas eu vou dizer para vocês que me parece muito razoável aceitar a ideia com base em praticamente tudo o que eu li sobre democracia até hoje na minha vida, e eu estou fazendo meu pós-doutorado agora justamente em educação política na GV, trabalhando com a questão da educação política como política pública, muito do que eu li sobre democracia na minha vida me leva a considerar que a política, ou que, na verdade, a democracia, ela vai depender de dois pilares absolutamente centrais para que se possa ampará-la. Então, vocês imaginam que existam dois pilares e que aqui em cima dele eu vou ancorar a ideia da democracia. A democracia vai precisar ficar assim, ela precisa repousar sobre esses dois pilares para existir. E a pergunta central é quando eu falo em dois pilares exatamente sobre o que eu estou falando. O que seria isso e o que seria isso para a gente pensar na ideia de democracia? Não são nada simples, não são nada triviais, mas esse aqui eu estou chamando de participação. Aí você vai dizer assim, bom, Humberto, mas o que é participação? O que é participar? E a resposta é a mais deliciosa de todas. A palavra mais gostosa de todas para usar na política, porque ela é uma palavra que super orienta a política, super ajuda a gente a entender política. é uma palavra super simples, super rápida, todo mundo conhece, todo mundo entende, é a palavra depende. Política e depende guardam uma relação absoluta entre elas. Não é assim, tudo na política depende. Então está aqui, tudo não, quase tudo. Então está aqui. Participação. Humberto, o que você está chamando de participação? Depende. Depende do que, querido? Simples. Depende do modelo de democracia que a sociedade que você vive e adotou. que pode ser lá a democracia direta da Grécia Antiga, em que as pessoas iam às praças, os homens livres, blá, 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 iam às praças públicas para resolver os problemas da polis. Legal. É um tipo de democracia. Democracia direta. Pode ser a democracia representativa, em que o modelo mais claro é esse, em que eleitores se empilham atrás das urnas para proferirem suas preferências em relação àqueles que entendem que devem ser os seus representantes. E essa é a democracia representativa. E que a gente tem massificado isso de maneira significativa ao longo do século XX, principalmente. E depois isso entra em crise e tal, mas aí eu já estou antecipando conceitos. Então a democracia representativa, ou eu posso ainda falar da democracia participativa. Existem tantos outros modelos de democracia. Mas vamos ficar nesses três, que são os três em que, sinceramente falando, quando alguém inventa um termo novo para a democracia, se você prestar bem atenção, você encaixa em qualquer um desses três tranquilamente. Então é cara querendo vender livro. Não, democracia intuitiva. Tá bom, bicho. O que você está chamando? Não, aquela que o sujeito vai... Tá bom, isso aí é participação. Isso aí é representação. Isso aí é democracia direta. Enfim, você encaixa, com boa vontade você encaixa tudo nesses três aqui. O resto é para vender livro. O resto é comercial. Mas vamos lá. A ideia central aqui, então, é, numa lógica de democracia participativa, o sujeito continua escolhendo seus representantes, etc, 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 mas é levado a participar de mais decisões em outras esferas, em outras ideias, etc, e eu vou voltar nisso. Então, esse pilar aqui está construído sob a ideia de que as pessoas, numa democracia, participam, e essa participação depende do modelo de democracia que você adotou para a sua sociedade. muitas pessoas encerram a discussão sobre democracia pautado só nesse pilar. Acabou. Se é representativa, vota, se é participativa, vota e participa, se é direta, vai para a praça e resolve, e esquecem desse aqui. Tanto esquecem que um pensador político extremamente importante do século XX, chamado Norberto Bobbio, italiano, tal, que morreu com mais de 100 anos, senador vitalício na Itália, etc, um cara super interessante, um acadêmico dos mais interessantes, falou o seguinte, ó, esse pilar aqui é a promessa não cumprida da democracia. As pessoas esqueceram disso aqui. As pessoas ignoraram isso aqui. Disseram que era importante, todo livro fala, todo autor considera, até quem não gosta da democracia ou fala que a democracia é inviável, disse porque isso aqui é muito difícil de acontecer, e as pessoas simplesmente esqueceram disso aqui. O que é isso aqui? Aparece de formas diferentes em diferentes autores, em diferentes escritos, mas normalmente aparece sob o nome de educação ou informação. Portanto, para eu amparar a democracia aqui assim, bonitinha, como uma trave, eu preciso de participação, mas essas pessoas precisam estar informadas barra educadas. Predominantemente, então, é isso que a gente está entendendo por democracia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, democracia é algo em que as pessoas têm, diante das regras do jogo, possibilidade de participar da construção conjunta de suas realidades, pautado num mínimo de conhecimento lhe ofertado das mais diferentes maneiras. Seja sob informação, seja sob a lógica de uma educação formal. Então, predominantemente, é isso que acontece aqui. Beleza? Tranquilo? Partindo disso, ou seja, partindo da ideia que nós partimos disso, vamos pensar a partir da democracia representativa que se fortaleceu a partir do século XIX, e aqui existe uma crítica ideológica que a gente não pode deixar de fazer e que é sempre muito importante de ser feita. A democracia representativa não nasce dialogando com os princípios da democracia direta da Grécia Antiga. Na verdade, um autor chamado Robert Dow, que o nome dele já vai aparecer aqui, grafado direitinho, D-A-H-L, mas enfim, vai aparecer aqui, fiquem absolutamente certos disso. O Dow vai dizer o seguinte, olha, depois da experiência ateniense, grega barra grega de democracia, e daí invade, acaba com tudo aquilo tal, depois de uns repentes democráticos barra republicanos de Roma, que termina com o Império, a humanidade vai conhecer aproximadamente um milênio sem experiência conhecida de democracia sob a face da Terra. É um negócio tenso. Você imaginar que a humanidade viveu de acordo com os pesquisadores, mais de mil anos sem qualquer experiência democrática conhecida ou relatada. Ou aproximadamente mil anos sem qualquer uma dessas experiências. E aí ele vai dizer que surgem uns conselhos democráticos entre os escandinavos que ensaiariam uma ideia do que poderia ser um modelo democrático, e aí a gente vai começar a construir a ideia de divisão dos poderes, e aí a gente vai tentar começar a compreender isso de alguma maneira, mas é efetivamente ao longo do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, que a gente vai começar a assistir a uma construção mais clara do que sejam organizações democráticas ou que se tornariam ainda mais democráticas ou que simbolizariam melhor a democracia, se consolidando e se formando na sociedade. Mas aí tem um problema. A ideia de divisão dos poderes, sobretudo trazida por John Locke, traz o parlamento como um organismo de representação de interesses econômicos. Vota e é votado, escolhe e é escolhido. Aponta e é apontado quem tem algo a perder do ponto de vista econômico. A gente precisa considerar o que é a visão de Estado do Locke. se para os bachareis em direitos, se para os sociólogos, para os cientistas políticos, o Locke é um dos pais da tripartição dos poderes, para os economistas, o Locke é um dos pais do liberalismo econômico. E esse modelo, essa ideia de parlamento pautada numa representação de interesses econômicos, o que é legítimo, o que é razoável de se pensar, o que se não tinha em termos de concepção de Estado à época, etc., etc., isso vai fazer com que, de uma certa maneira, esse princípio norteador da divisão dos poderes, inicialmente, não tenham dialogado com um Estado que zele, por exemplo, por direitos sociais, por bem-estar social, etc., que para alguns historiadores, que para alguns pesquisadores, é alguma coisa muito nova em termos amplos, em termos universais, etc. E aí vem uma crítica muito forte da esquerda, que óbvio que sempre precisa ser respeitada, como todas as críticas e como todas as construções de mundo que se faz, seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, não importa, quando se estuda a política como ciência, a gente precisa considerar as partes envolvidas nessa lógica, mas a grande crítica é este modelo que aí está, representativo, nasce com fortes inclinações liberais, e portanto representam capital, etc. Essa é uma crítica que ainda hoje é feita ao modelo representativo, por exemplo. E eu não estou dizendo aqui se concordo ou discordo dela, estou dizendo que a crítica existe, me cabe dizer que a crítica existe, por isso ali a questão do crítica ideológica. Agora, independentemente da crítica ideológica, que merece todo o respeito, toda a consideração, e tem que ser considerada e pensada, etc., a pergunta é, o quanto a gente avança a partir desta ideia inicial, de que a democracia representativa nasce pautada na ideia ou se inicia ou inicia um desenho, um rascunho de uma ideia de democracia pautado na defesa de interesses econômicos? Aonde a gente caminha a partir disso? Aí as pessoas vão dizer, ah, Humberto, até hoje os interesses econômicos estão aí. Sim, é claro que os interesses econômicos estão aí. Os interesses, no plural, estão aí. Os econômicos também estão aí. Ah, são muito fortes, mas ninguém é que diz que são fracos. Mas existem outros. A gente teria conseguido envolver outros segmentos da sociedade, etc., etc., etc. Vamos ver como isso se desenvolveu. Então, se a gente for um pouquinho para trás do século XIX, se a gente chegar ali em meados do século XVIII, um outro cara extremamente importante para a ideia da tripartição dos poderes ou para a teoria da divisão dos poderes, que foi o Barão de Montesquieu, ele vai dizer ou ele entendia a necessidade de existir boa orientação a quem escolhe os seus representantes. Com debate, troca de informações, bom senso, etc., etc., etc. Portanto, esta lógica de representação para a composição do legislativo funcionará a partir do instante em que as pessoas estiverem preparadas para essa construção e para essa definição de opções e construção de coletivos, etc., etc., etc. Então, uma boa escolha política estaria condicionada a conhecimento público. Perfeito. Então, em meados do século XVIII, está aí um cara que a gente lê até hoje. Montesquieu, as pessoas estudam até hoje. Teoria Geral do Estado, Teoria do Pensamento Clássico Político, etc., 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 etc. Esse cara está no jogo até hoje. Vamos andar um pouquinho. Tocqueville sai da Europa, vai para os Estados Unidos e se encanta com os Estados Unidos. Escreve Democracia na América, falando, putz, Grilio, esses caras são bons. Esses caras são interessantes. Esses caras fizeram aqui alguma coisa muito interessante. Mas o que ele escreve a respeito dessas coisas interessantes todas? A eleição indireta norte-americana é defendida porque os eleitores correm o risco de serem traídos por suas paixões. O que significa isso? Bom, significa que eu posso ser enganado. Que alguém pode chegar com um discurso muito bonito para pedir o meu voto e eu dou esse voto acreditando que vai dar certo, que vai transformar, que vai mudar, etc., etc., etc. E, de repente, quando eu vejo, eu fui enganado. Lembre-se, não existe TV, não existe zap zap, não existe internet, não existe nem rádio, não existem meios de comunicação de massa. O que existem são reuniões que vão acontecendo nos lugares e, nesses lugares, as pessoas vão pedindo voto. E o objetivo era justamente que nestas grandes concentrações de pessoas ou nessas concentrações de pessoas, aquele encantamento por um discurso mais inflamado, bonito e atraente, etc., etc., isso não podia tomar conta das pessoas. Portanto, justifica-se a ideia da eleição indireta nos Estados Unidos. O delegado das eleições indiretas dos Estados Unidos seria quase que um filtro a essas paixões. E o modelo americano é assim até hoje. O sujeito que ganha no Estado X ganha todos os delegados, os delegados votam para esse cara, enfim. A história é mais ou menos assim em grande parte dos Estados. Varia pouco entre os Estados. Então, essa é uma questão importante de ser considerada. Então, o Toquevili está dizendo o seguinte, para arrefecer as paixões, eu utilizo-me de um indivíduo que supostamente estaria mais bem preparado do que eu para filtrar as minhas paixões e os meus riscos em relação aos meus escolhidos. O mesmo argumento era apontado pelo federalista, que na verdade é a reunião de textos de Hamilton, Madison e Jay em 1788, portanto um pouquinho antes do Toquevili. e eles vão dizer justamente que traídos por paixões, os indivíduos menos sábios se deixariam levar por políticos gananciosos. É legal isso do indivíduo menos sábio, né? É bonita a humildade de quem escreve isso. Então, vocês menos sábios deixem que eu resolvo para vocês. Pô, isso é um absurdo. Mas é um absurdo para os nossos padrões de hoje. Então, não vou fazer, obviamente, uma crítica desse tipo porque seria uma crítica pouco razoável do ponto de vista daquilo que se vivia. Mas, o fato é, percebam a quantidade de filtros e de desconfianças em relação à possibilidade de todos participarem numa lógica de igualdade. Esse é um primeiro ponto muito importante da gente considerar. E não se tem temor em relação a isso. Não tem nenhum problema de fazer essa discussão. Não é politicamente incorreto, não pega mal. A discussão está ali, a coisa está acontecendo, a sociedade está se transformando. Hoje seria uma aberração você dizer não, fulano de tal tem que valer mais do que o ciclano. Isso é um absurdo. Você nem defende uma coisa dessa. E se defende, você defende meio que em silêncio. É, pior é que tem gente, o pessoal está ficando à vontade. O pessoal está ficando à vontade. Mas a ideia central está aqui. Por último, o Thomas Jefferson vai falar de educação como maior garantia de liberdade. E aí, essa liberdade que te afasta de uma lógica de corromper o sistema, de corrupção, etc., ele trata de pensar em pesos para os eleitores de acordo com critérios de educação formal. Então, quem estudar mais vale mais eleitoralmente. Lá no século XIX. O Jefferson chega a colocar isso na tabalinha. Então, ele chega a propor, efetivamente. Ele chega a fazer a proposta do sistema. Olha, você que estudou X vale X, você que estudou Y vale Y, X é maior que Y, porque X estudou mais que Y. Fantástico. Então, chega a se propor esse, tudo bom? Chega a se propor esse tipo de situação. Isso é muito razoável de se pensar para os padrões do século XIX. Percebam, isso é menos ruim do que dizer que só quem tem dinheiro vota. Só quem tem dinheiro vota. Você comprova a renda, você vota. Você não comprova a renda, você está fora. Quando falam, pô, não é a renda que tem que limitar o eleitor, as pessoas, putz, tudo bem, não é a renda, mas eu estou com medo. E aí eu estou com medo, eu boto o limitador de educação. E aí depois eu vou vencer esse limitador de educação. Quem vai vencer esse discurso, quem vai vencer essa ideia em termos filosóficos, vai dizer que a despeito do preparo, a gente precisa universalizar o sufrágio. Nesse caso, o masculino. Então a mulher não entrou nesse jogo ainda. Mas não existe essa do vota e é votado quem tem algo a perder do ponto de vista econômico. Todos têm algo a ganhar quando votam. todos têm a ideia ou a possibilidade de promover conquistas quando promovem escolhas. E a grande questão então é essa. Se todos vão participar, o grande desafio então passa a ser quem são esses todos? Ótimo, então. A partir de agora acabou, caiu o critério do dinheiro, vamos igualar as pessoas na lógica da educação, mas quem são esses todos? e mais uma vez, quando se criam esses critérios, ainda no século XIX se fala, a questão da educação é fundamental. Vejam só. Alguns pensadores chegam a dizer, olha, que todos podem escolher, vá lá que seja, mas nem todos podem ser escolhidos. E quais são os principais critérios para dizer quais serão os escolhidos? Novamente, educação. Detalhe, notem, isso funciona assim até hoje. Por que que um analfabeto não pode ser presidente da república? Ué, porque a gente criou uma regra que proíbe o analfabeto de ser presidente da república. Ah, Humberto, mas eu sou a favor de que para ser presidente da república tem que ter doutorado em alguma coisa. Perfeito, você é livre para isso, você tem liberdade para dizer o que você gosta ou não gosta, quer ou não quer. inclusive você tem liberdade para votar só em quem tem doutorado, só em quem tem mestrado, só em quem tem graduação, só em quem tem ensino médio completo, só quem tem fundamental 2 completo, fundamental 1 completo, ou o que diz na ficha de inscrição na justiça eleitoral que lê e escreve, mas o critério começa daqui. De lê e escreve para cima. Para ser político no Brasil, para ser o que nós convencionamos chamar de político no Brasil, que são os representantes eleitos, os representantes que disputam voto, na verdade, nem os eleitos. Para disputar voto precisa ser pelo menos alfabetizado. Pô, mas tem umas pesquisas aí que mostram que existe um monte de político analfabeto. É verdade, é verdade, tem pesquisas que mostram. A justiça então não aperta na lei, não aperta na lei. Mas e só os 500? Apertou quando o Tiririca teve um milhão e tantos mil votos. Aí fizeram o cara preencher lá um negócio de próprio punho dizendo que sabia ler e escrever e obrigaram o cara a ler lá um negócio e dizer o que tinha entendido. O problema é que ele não tinha essa habilidade. E aí rolou um treinamento intensivo para que passasse a ter e aí ele apareceu tendo. E o juiz disse, não foi uma maravilha, mas mostrou que tem alguma coisa. Isso foi tema de reportagem, saiu na imprensa, tal, não sei o que. Todo mundo sabe como é que funcionou. Mas se ele tivesse tido 10 votos, 15 votos, 30 votos, 150 votos, talvez ninguém tivesse tocado. Agora, num sistema proporcional em que qualquer voto ajuda quem tem mais voto, esse cara tem a importância dele mesmo se ele tivesse tido 10 votos, 5 votos, 1 voto. Lógica de suplência, às vezes, ou lógica de ordem de eleição, de lista de eleição, às vezes por 10, 20, 30, 40 votos você está dentro ou está fora. Às vezes em universos muito grandes. Então, por que só quando incomoda muito? Por que só quando impacta demais? Então é estranho, é muito esquisito. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui sem as esquisitices. Então, ainda está atrelada à lógica do conhecimento e esse conhecimento ainda se faz presente até hoje como uma coisa que impacta sobretudo a lógica dos que podem ser eleitos. Afinal de contas, não seria democrático permitir que qualquer cidadão fosse candidato a qualquer coisa? Por que um menino de 16 anos não pode ser candidato à presidência da república, por exemplo? Aí você vai dizer, pô, mas você já imaginou ser governado por um moleque de 16 anos? Sim, eu não imaginei, justamente porque eu nunca imaginei que eu não votaria. Mas ele pode ser candidato. Ah, Humberto, você está liberando demais. A convivência nos faz criar os nossos limites, os limites estão criados. 16, talvez, 18. Uma hora de idade. Perfeito, 18. Quer dizer, por que uma menina e um menino de 18 anos não pode ser presidente da república? E por que pode ser vereador? É curioso isso. Mas, independentemente disso, o fato é, nós, entre nós, criamos os nossos limites. E isso é sempre importante de ser dito. E isso é democracia. Isso é uma lógica democrática. Desde que a gente se sinta pertencente à criação desses limites. Então, vamos lá. Convencionou-se, então, que a alfabetização seria um critério mínimo. Perceba, a gente ainda está discutindo conhecimento. Então, no século XIX, por exemplo, boa parte das nações, boa parte dos EUA, dizia, olha, para aí, pelo menos alfabetizado. Brasil. Oi. Claro, claro. Existe aí também um corte de gênero, porque está tudo masculino. Sobretudo porque o século XIX é muito masculino ainda. E o século XX vai tornar-se feminino. Ou pelo menos vai incluir a mulher nesse jogo. Ah, mas existem exemplos de países que incluíram as mulheres no século XIX. Existem. O jogo começa a ser disputado fortemente para o ingresso da mulher no mundo, da política formal, de eleições, etc, 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 no século XIX. Alguns países, inclusive, dão e depois tiram esse direito. O que eu sempre prometo que vou pesquisar e nunca pesquiso, mas eu queria entender, por exemplo, o caso da Suécia, que em meados do século XIX deu o voto feminino como certo e depois tirou e depois voltou. Eu queria entender o que foi esse movimento. Óbvio que na história da Suécia deve existir uma explicação para isso. Alguns estados norte-americanos deram, por uma lógica de autonomia federativa muito importante, mas não o país como um todo. O país como um todo é coisa do século XX. Todos os estados, os Estados Unidos, permitir que a mulher participasse das eleições, etc, é uma coisa mais recente. No caso do Brasil, a história é uma história interessante, porque o país inclui a mulher no jogo eleitoral de eleitoras, etc, a partir do código eleitoral de 1932, mas existem exemplos anteriores ligados a uma certa autonomia dos estados e a conquistas pessoais, a conquistas individuais. Inclusive, tem mulher que consegue na justiça ser candidata sem que as mulheres votem. Salvo engano, da minha parte, eu posso estar comentando uma barbeiragem bizarra, Nízia Floresta no estado do Rio Grande do Norte. Não, a toa existe inclusive uma cidade chamada Nízia Floresta, tal, não sei o que. Foi uma mulher que teve uma participação muito importante. O Rio Grande do Norte conta bem a história do voto feminino no Brasil. Alfabetizada. A Carlota também. É Rio Grande do Norte? Também não. É Carlota. E Nízia Floresta também. E ela consegue. Muito legal. Então, essa é uma situação interessante. O voto, a participação feminina no universo da política formal de eleição, de se eleger, de candidatar e tal, infelizmente, não é uma coisa que acontece ao mesmo tempo que acontece com os homens. Inclusive, interessante notar, e claro que não é nenhuma coisa bonita, pelo contrário, deprimente que seja assim, mas inclusive com mulheres não conquistando direitos que homens conquistam antes delas em termos trabalhistas, por exemplo. O filme As Sufragistas é muito interessante nesse sentido. A jornada de trabalho das mulheres era diferente da jornada de trabalho dos homens. e isso é horrível, mas é interessante de observar, é interessante como fenômeno social observar esse tipo de situação. Então, e alfabetizadas, sempre, assim como os homens. Aí, quando a gente vai derrubar os critérios de educação, por exemplo, para participar, para votar tal, aí já há igualdade de gênero e quando cai para um, cai para todos. Ou quando cai para uma, cai para os outros, etc. Então, é desse modo que acaba acontecendo. Então, no Brasil, no fim do século XIX, vota e é votado quem tem algo a perder do ponto de vista econômico, portanto, vota quem comprova a renda, salvo engano, na minha parte, 100 mil réis para o eleitor de primeira classe, 200 mil réis ano para o eleitor de segunda classe, o eleitor de segunda classe era o que podia ser eleito. E, quando você corta isso, você descobre que tinha muita gente com dinheiro que não era alfabetizada. Mas, como o critério era o censitário, como o critério era o recurso, essas pessoas participavam. Por uma questão de dificuldade de cadastramento com a lei Saraiva, o número de eleitores no Brasil cai quando você substitui o critério censitário pelo critério de alfabetização. Alguns gostam de usar o seguinte argumento, cai porque tinha mais gente analfabeta do que gente com dinheiro, etc. pode até ser que fosse isso, mas não dá para afirmar isso com a mais absoluta certeza, porque a lógica de cadastramento era uma lógica ainda muito frágil. Mas o fato é, derruba-se a ideia da lógica censitária e sobe-se a regra da questão da alfabetização. E é assim que começa a ideia de uma tentativa de substituição de uma lógica econômica da democracia representativa por uma lógica mais ampla que no Brasil não se faz presente porque a gente vira do século XIX para o século XX com uma quantidade assombrosa de analfabetismo entre os adultos, na casa dos 80% e coisas desse tipo. Então, é por aí que a coisa toca, é por aí que a coisa vai. Bom, dito isso, quando é que a gente vai conseguir identificar algum pensamento que nos traduza de maneira mais clara a ideia de uma elevação da igualdade das pessoas a uma condição de possibilidade de participação política efetiva. John Stuart Mill, governo participativo, século XIX, que passa a dividir os cidadãos em dois grandes blocos, os cidadãos ativos e os cidadãos passivos. Os cidadãos ativos são aqueles que interessam à sociedade, porque reivindicam, acompanham, vão para cima, etc, etc, etc. E os cidadãos passivos são bons para os governantes, porque eles não questionam, baixam a cabeça, respeitam as regras, etc, etc, etc. E aí vem a grande questão. Pô, pera um pouquinho. Se o governo é representativo, se o representante representa, como é que pode existir cidadão bom para representante e ruim para a sociedade e bom para a sociedade e ruim para a representante? Então não representa. Só faz sentido de representação quando o representante, de certa maneira, espelha os desejos da sociedade ou respeita os desejos da sociedade ou consegue de alguma maneira converter em políticas públicas, em leis, em regras, etc, os valores que a sociedade professa, deseja, quer, etc, etc, etc. Então tem um problema aqui. O Mil resolve isso rápido. Quer dizer, rápido, é um pensamento, é uma reflexão enorme. Mas ele vai dizer, cara, isso aí você resolve com a ética. Você não pode imaginar uma distância existente entre o que é o representante e o que é o representado. Você precisa colar esses dois. E esses dois vão estar colados a partir do instante em que eles se reconhecem e se legitimam. Quanto mais distante você estiver deles, maior a probabilidade deles não te representarem. Que é uma coisa que a gente tem vivido de maneira bastante razoável no mundo de hoje. E no nosso país a gente pode dizer que, infelizmente, parece existir um distanciamento bastante razoável entre representantes e representados. O Mil chega a dizer, inclusive, até mesmo às mulheres. É textual. Todos deveriam participar. Todos deveriam escolher. Ele está partindo da ideia com base naquela lógica do medo de os indivíduos serem traídos por paixões. Ele fala assim, ah, quer resolver o problema das paixões? Amplie o sufragio de tal forma que um cara não vai conseguir correr um país inteiro e falar com milhares e milhares de pessoas a ponto disso dar zebra. Estende para todo mundo. Até mesmo para as mulheres. E a mulher dele é líder de um movimento feminista. Mas percebam, a gente não está no século XXI. A gente está no século XIX. Onde existe um distanciamento muito expressivo. Onde não existe essa posição de transformação expressiva que fez com que a sociedade caminhasse de forma tão democrática, razoável, importante, relevante, a ponto de buscar essa condição de igualdade, a ponto de fazer com que as mulheres participassem da política, etc., 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 de forma de regras, leis, políticas públicas, reflexões, pensamentos, de maneira que a gente tende a entender que já em muitos lugares e a gente espera que em todos os possíveis de forma absolutamente natural. Que a gente não leia no jornal, né? Mulher foi eleita, mulheres, mulheres... Não, cara, foi eleita aí essa pessoa desse partido, tal, não sei o quê. E não é mais, não vende mais jornal o fato de que existe uma diferença de gênero. Espera-se que se chegue nisso um dia. Mas o fato é, no século XIX, amplia isso o frágil até mesmo para as mulheres. E isso é uma revolução em termos de pensamento. E isso é uma diferença muito significativa em termos de pensamento. Para os padrões da época. Para além disso, quando acontece a ideia da ampliação do sufrágio masculino, a ponto de o voto deixar de ser entendido como algo que diferencia as pessoas por questões econômicas, quando a gente abandona a ideia ou quando é vencida a ideia de que quem estudou mais vale mais, quem estudou menos vale menos, isso nem chegou a ser efetivado. Só se cria essa diferença do alfabetizado ou não alfabetizado, que é questionável para os padrões de hoje, mas que na época foi o que se encontrou. Mas quando você ultrapassa esses dois instantes, você constrói, você escreve a máxima absoluta da democracia representativa. Um homem, um voto, um valor. Cada homem tem direito a dar um voto e esse voto tem o mesmo valor dos demais. Essa é a máxima da democracia representativa. Isso é o que se concebe até hoje como democracia representativa, mas óbvio, existe uma discussão de homem aqui. existe um homem. Um ser humano, um indivíduo, um agente, um eleitor, uma pessoa, o que seja, dentro dos critérios estabelecidos, um voto, o mesmo valor para todos. Então, essa é a máxima da democracia representativa. É isso que se constrói. Quando se constrói essa ideia, o Duverger, que é um dos maiores historiadores de partidos políticos, escreve um dos livros de partidos políticos mais importantes para a ciência política, enfim, ele vai dizer o seguinte, olha, a partir dessa universalização do voto, em meados do século XIX, está olhando, obviamente, para alguns países, mas a partir dessa ideia do sufragio masculino, muda-se por completo a ideia do conceito de partidos políticos. Partido político muda. Ué, por que que partido político muda? Por uma razão muito simples. O partido político deixa de ter que buscar voto apenas na elite econômica. Vota e é votado quem tem algo a perder do ponto de vista econômico. Então, onde eu vou buscar voto? Entre os ricos, entre aqueles que têm o poder econômico. Eu deixo de buscar voto aqui e eu vou precisar me espraiar pela sociedade para buscar voto entre todos os indivíduos que agora têm o poder de transformação nas mãos. Existem, inclusive, trabalhos que dizem, cara, isso deu muito certo na Inglaterra, porque o protestante, os indivíduos, os ingleses em geral e tal, sabiam ler. E isso é importante, porque ele leu o manual de instruções da política. Ele foi tentar entender por que que ele podia ler, por que que ele podia votar e o que que isso representava. portanto, não se trata apenas de ampliar este pilar aqui, como eu tinha dito no começo, mas também de tentar e minimamente entender quais as condições para a construção e consolidação desse pilar aqui. Desse indivíduo capaz de fazer com que algo funcione do ponto de vista da compreensão acerca do que efetivamente significa o voto, a eleição, a participação política e etc, etc, etc. E os partidos vão ter que mudar, vão ter que mudar o discurso. Os partidos vão ter que mudar suas promessas, os partidos vão ter que mudar suas plataformas, os partidos vão ter que mudar a sua forma de se entender com a sociedade, de dialogar com a sociedade e isso é muito importante. Isso é absolutamente fundamental, isso é essencial. E é nesse sentido que a gente se encontra. Se encontra com essa ideia de representação aqui, que começa a ser construída de forma mais clara então em meados do século XIX, quando o sufragio começa a se estender pelos homens. Aí vem o Marshall. o Theodore Marshall escreve um livro chamado Cidadania, Classe Social e Status, ali por meados do século XX, em que ele vai tentar, de uma certa maneira, definir o conceito de cidadania, a despeito de todos os outros argumentos que ele tenha trazido, que são extremamente importantes dentro dessa obra dele. Mas uma das grandes contribuições do Marshall foi ter dado uma definição para a cidadania que particularmente poucas pessoas tentaram fazer melhor porque não precisava fazer. Porque é muito boa a definição. então ele vai dizer o seguinte, olha, cidadania está pautada predominantemente em três etapas, em três conjuntos de instantes. Garantia de três conjuntos fundamentais de direitos, educação e consciência. Resumindo bem, de forma bem meia boca o trabalho do cara, que é super importante. Que três conjuntos de direitos são esses? Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. e ele vai colocar esses três conjuntos de direitos no tempo em termos históricos. Obviamente que olhando predominantemente para a Inglaterra. Tanto que o José Munir de Carvalho escreve livros dizendo, olha, essa lógica do Marshall em termos históricos para o Brasil não se encaixa. Porque o nosso maior avanço em termos de direitos sociais em termos históricos foi com um governo que era, na verdade, uma ditadura. que caçou direitos políticos e que caçou direitos civis. Vargas. Mas os direitos sociais o cara garantiu de forma expressiva. Então não dá para contar a história como se conta, por exemplo, o Marshall falando na Inglaterra. Mas para a gente ficar na ideia do Marshall, que para a filosofia é muito importante, para o pensamento político é muito importante, ele vai dizer o seguinte, olha, os direitos civis, dos direitos individuais e coletivos, etc., esses direitos são conquistados predominantemente no século XVIII e os dois maiores símbolos desses direitos são a Revolução Francesa e a Revolução Americana. São as revoluções que vão tentar trabalhar de forma mais clara com princípios elementares associados aos indivíduos e às lógicas coletivas. No século XIX, vai dizer o Marshall, nós temos o século dos direitos políticos. E o que significa o século dos direitos políticos? O século em que se reconheceu o direito das pessoas escolherem serem escolhidas sem a imposição de critérios econômicos. Então, em que você inicia a construção desses direitos políticos. Não é que o século XVIII consolidou os direitos civis e nunca mais se mudou nada. Imagina. Evoluem até hoje. Avançam até hoje. Mas é o século em que claramente você tem essa preocupação. O século XIX é o século em que claramente você tem essa preocupação da ideia do avanço dos direitos políticos. Com a possibilidade das pessoas escolherem e serem escolhidas. Ou com uma ampliação, ou com uma tentativa de universalização disso. Para você chegar no século XX com a ideia de construção de bem-estar na sociedade pautado no princípio elementar de geração da divisão da herança pública. Ou seja, aquilo que nós consideramos que é nosso, nós passamos a dividir por meio de uma lógica de políticas sociais. Por meio de uma lógica de direitos sociais. Não é à toa, por exemplo, que a Constituição Brasileira é chamada de Constituição Cidadã também, porque garante esses três conjuntos de direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Está lá, né? Artigo 5º são os direitos civis, predominantemente. 6º e 7º são os direitos sociais. E aí, salvo engano da minha parte, os bachareis em direito aqui me ajudam. O 12º e o 14º de direitos políticos. Oi. A Revolução Francesa e a Revolução Americana. 1772 a Americana e 1789 a Francesa, se eu não estou enganado. 1789, tenho certeza, mas 1772 a Americana. É isso? 73? 6? Opa. Antecipei em 4 anos. Estava com pressa. Estava com pressa. Oi. Diga. Por quê? Por quê? Perfeito. Eu penso que sim, eu dependo que sim. Perfeito. É o liberal sim. Porque não houve uma ampla discussão que nós falamos no sistema de transição. Naquele momento, quando saímos de uma ditadura, aí o que o senhor pode chamar de nova é o que o senhor não vai ser o Brasil. Entendi. Então, o que o senhor não vai ser? Aqui, o Brasil são direitos que já prestam o governo, não direitos. Como assim? Por quê? Não, não, não. Olha só. Eu falei por quê? Eu não falei por quê, não. Me ouça. Na minha opinião, quando você fala de direitos, direitos sociais, direitos, por exemplo, a BRD, não é tão legal, não é tão legal, não é tão legal, fala de igualdade, fala de nosso instituto. Nós somos de quarentena de além, mas a quem? Nesse país, nós temos um democratismo de materiais, um movimento de climateriais. Perfeito. É uma crítica importantíssima. Eu sou uma pessoa de que? É um tipo de democracia com o conhecimento. Se não democracia com o conhecimento, é que se retenha a sua tela, não tem como ter democracia. Aliás, não existe democracia quando você tem democracia com o conhecimento. Eu me lembro da pessoa. Sim, sim. A gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. Eu não arrepio se você fala a Constituição Brasileira, a Carta Magna, eu já fico meio que incomodada aqui na cadeira. Não. Que existe uma Constituição existe, que existe uma Carta Magna existe. Agora, se ela é ruim ou se ela é boa, aí a gente tem que discutir. Não, não. Não acho que seja isso, mas... Não, é verdade. Eu fico assim, quem fica me recolhendo assim, eu tento falar. Não, é. Mas a senhora está falando. Que direitos são esses? Constituição e quais grandes a lei é óbvio? Na lei. Mas não na prática. Não é? Existe uma distância. Existe uma distância. Você vai falar da prática um pouquinho mais? Não, mas está claro. Eu só estou dizendo o seguinte, uma das razões pelas quais a Constituição Brasileira foi chamada de Constituição Cidadã é por terem capítulos que tratam destes três conjuntos de direitos. Se funcionam ou não, se a gente está satisfeito ou não, são outros 500. São outros 500. O direito não direitivo. A igualdade e não igualdade que pressupõem a desigualdade. A liberdade que diz. A liberdade da livre propriedade. Eu compreendo. Eu compreendo. Eu compreendo. Você tem liberdade para pagar isso. Se tiver dinheiro. Você tem direito. Eu compreendo. Eu compreendo. Mas fica... Se você tiver bênçãos materiais, se não democratizar o conhecimento que pressupõe integralizar os meus direitos... Perfeito. E aplicar o bem material... Perfeito. Então, como demonstrar o conhecimento de nós, muitas vezes, conscientes do conhecimento, e o conhecimento de cada determinado direito mais orgânico, como diz grande, é produzido no sistema que tem o Estado de coisas. E o pensamento do que? Então, mas... Mas isso eu falei no começo da aula. Esse eu falei no começo da aula. Mas vamos lá. Eu concordo. A discussão é outra, mas eu concordo. Eu concordo. É outra discussão, é essa. A discussão é essa. É o ser e a raiz. Não dá para falar de democracia sem democracia do conhecimento. Ou seja, democratizar os bens do capital cultural, os bens material... Está aqui. Desde o começo que eu estou falando disso. De educação e informação. Sem educação e informação... Não dá para falar de democracia, sem uma democracia... Sem uma democracia... Sem bens materiais... É que... Bom, agora vamos com calma. É que numa democracia, estar em desacordo também vale. Só para deixar muito claro. Então vamos lá. Vamos continuar. Então a ideia é, fundamentalmente, o Marshall, a partir dessa ideia de consolidação desses três conjuntos de direitos, você passa por uma ideia da educação. Bom, mas educação em tese é um direito social. não só um direito, de acordo com a ideia aqui presente. É também uma obrigação. É também um dever. Então, os indivíduos serão educados e viverão educados em sociedade. E é isso que nos permite internalizar, conhecer, conceber, perceber os nossos direitos, as nossas questões fundamentais, a nossa vida em sociedade. Isso nos geraria um estado de consciência. Portanto, a lógica da cidadania está atrelada à ideia de um estado de consciência coletivo que não pode pertencer a um ou a outro cidadão. Pelo contrário, tem que pertencer à sociedade como um todo. E a partir desta consciência coletiva se constrói a ideia de cidadania. Então, basicamente, é isso. Mas percebam o peso que o autor está dando para a conquista dos direitos políticos no século XIX. Isso é absolutamente essencial. Bom, aí a gente chega no século XX. Depende do lugar. Vai depender do lugar que você está. Percebam, na filosofia a gente não está colocando o Brasil, por exemplo. No Brasil a história... Então, existe um esforço muito significativo para se incluir o maior número possível de pessoas numa lógica política. A gente falou aqui, por exemplo, de homens e mulheres. Por exemplo. Mas a gente pode falar, por exemplo, bom, não há concepção de democracia para os valores presentes de democracia e para todo o avanço da lógica da democracia. Não em toda a sua história, porque Atenas tem escravos, por exemplo, há 25 séculos atrás. Mas existe uma ideia de que liberdade é algo essencial atrelado à ideia de democracia. Portanto, numa sociedade com escravos é impossível se conceber a ideia de democracia. Mas aquela sociedade de escravos fazia parte da democracia? Não, então, não sei se dá para... Não. Em Atenas, há 25 séculos atrás, certamente sim. Mas o pensamento vai avançando, vai evoluindo para os padrões que a gente chega hoje. Então, quando você fala o país permitiu que o voto deixasse de ser censitário para atingir todos os homens alfabetizados, é claro que você está tirando os não livres dessa história. E eu não tenho nenhum orgulho disso, mas eu estou falando. É óbvio que sim. Então, homens escravos não votam. Por razões óbvias, porque são escravos. E não óbvias que eu tenho orgulho disso. Não, não, são cidadãos, então. Perceba, a Lei Saraiva é do começo da década de 80 do século XIX. A lei que liberta os escravos no Brasil é do fim da década de 80 do século XIX. Então, tem um hiato aqui. Agora, você vai construindo alguns aspectos para conseguir avançar nesses aspectos. Os índios, por exemplo, você falou em populações nativas. Os índios no Brasil vão votar por um decreto de 1985. Ou seja, quase 100 anos depois, mais de 100 anos depois, que se construiu um critério minimamente razoável para a inclusão, para tirar a ideia do valor financeiro do voto, para se colocar uma questão de alfabetização, que também é questionável para uma sociedade analfabeta, que era, mas o índio só vai entrar nesse jogo em 1985. Inclusive, elegem, os indígenas elegem um representante para a Assembleia Constituinte, que era o cacique Juruna, que foi um símbolo na década de 80, que foi importante. de uma lógica de democracia pautada em ideias que se concebem como, para muitos, liberal. Eurocentrista, talvez. De uma lógica de concepção de mundo associada a essa ideia de divisão dos poderes, etc, etc, etc. Mas lembrem-se, isso a gente colocou, eu pedi essa licença lá no começo, quer dizer, para tentar trazer essa ideia. Existem outras tantas ideias acerca do conceito de democracia, essa pautada na ideia de escolha de representantes, ela está fortemente atrelada a uma filosofia, a um pensamento, a uma ideia que vem dos Estados Unidos e da Europa, predominantemente. Perfeitamente. Estamos aí. Então, sim. 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 E eu não estou dizendo que eu sou favor ou contra, eu só estou contando a história. eu juro que eu vou ao ponto se eu conseguir chegar no meu ponto. Aí eu avanço. Mas eu tenho um compromisso aqui. Eu tenho uma promessa. Que não é ir ao seu ponto, mas é ir ao meu ponto. Não, então, perfeito. Eu vou. Eu chego. Eu chego lá. Eu chego lá. Então, vamos lá. Bom. No século XX, o que vai acontecer? Primeiro que uma tentativa alucinante de diversos autores, pesquisadores, filósofos, cientistas políticos, bachareis em direito, uma série de juristas, etc., para tentar avaliar a democracia. Criar indicadores e coisas que possam, de uma certa maneira, tentar aferir se a democracia funciona ou não funciona. O que é bem questionável. O que é bem questionável. Inclusive, alguns autores chegam a desistir do uso do conceito de democracia. O Robert Dow, por exemplo, é um deles. Estou fora. Não falo em democracia. Vou usar um termo aqui chamado de poliarquia, mas democracia é algo tão complexo que eu não vou conseguir medir. E ele desiste. Fala, com democracia eu não dialogo. Não que ele seja contra, mas que ele fale que é tão difícil, é tão elaborado, é tão profundo, é tão difícil e complexo que eu vou preferir usar outros termos. Agora, a despeito disso, isso é um livro dele chamado Poliarquia. A despeito disso, num livro que eu ainda vou falar um pouco sobre ele, chamado Sobre a Democracia, ele vai dizer o seguinte, o sufragio universal marca a ideia de democracia representativa moderna. eu entro no século XX me livrando das amarras que de uma certa maneira limitavam isso que se convencionou chamar de democracia a determinados segmentos da sociedade e vou tentar ampliar ao máximo a ideia da possibilidade de escolha das pessoas em relação aos seus representantes. o símbolo maior disso, o símbolo maior, mas não único, o símbolo maior disso está associado à ideia da conquista do voto das mulheres. Por que não único? Ué, porque existem outras conquistas importantes. Existem, por exemplo, a questão relacionada às populações nativas, existem, por exemplo, as questões relacionadas aos graus de educação que são derrubados no que diz respeito ao voto. Mas no Brasil, por exemplo, foi em 1985 por decreto que você colocou que você incluiu os índios, que você incluiu os analfabetos e em 1988 que você incluiu os jovens de 16 anos. Os presos têm uma discussão porque o preso temporário em tese ele não perdeu os direitos políticos dele, mas a justiça eleitoral assume uma dificuldade significativa de captar o voto desse cara. Oi? Não, então. Então, sendo de detenção provisória, os presos presos de forma provisória, não, então, mas a justiça eleitoral reconhece as dificuldades. Não a impossibilidade, a dificuldade. E isso tem avançado nos últimos anos. Isso tem avançado. Pessoal, não. o preso provisório não perde os seus direitos políticos, porque ele é provisório. Ele pode ser julgado inocente. Então, ele tem direito de votar. A justiça eleitoral reconhece que tem dificuldade de captar esse voto e tem promovido esforços para tentar captar esse voto. Não à toa, ela é mesária no CDP. Não, então, mas não é só em um que existe, mas assim, mas muito provavelmente não são todos os presos nessas condições que conseguem acessar o voto. eu só estou colocando muito provavelmente porque eu não tenho certeza acerca do que eu estou falando. Exato. Perfeito. A entrada. não é pouco caso, é dificuldade mesmo. Sim, sim. Então, não, eu não quero que fique aqui dito que eu falei que a justiça eleitoral tem má vontade, é que tem dificuldade, é diferente, e essas dificuldades burocráticas. Inclusive, essa é uma reivindicação, é um direito longevo, mas é uma reivindicação que tem sido debatida sistematicamente nas últimas eleições de forma mais incisiva. Então, essa discussão vem ganhando espaço de dizer esse homem, esta mulher, preso de maneira provisória, tem direito a voto. E aí tem gente que defende isso, que vai atrás disso, que tenta agilizar isso. sim. Agora, quando condenado em última instância, etc, etc, perde-se os direitos políticos. E recupera-se depois de cumprir pena. Então, você perde seus direitos políticos. É, mas aí nos Estados Unidos, eu não sei como é que é aqui. É, não sei. teve cancelamento de voto. É, bom, há controvérsias. Ou afirma lutar, não, mas tudo bem. Mas a história é essa. Então, você tem uma questão de poder perder esses direitos e de recuperá-los depois, enfim, há essa possibilidade. Ele consegue votar. tudo é questionável. Não é? Não, não, mas é uma curiosidade importante e é relevante dizer. É razoável questionar isso. por que você considera estranho? Uma vez que foi cumprido todo o processo legal, você teve a apresentação da denúncia, você teve a investigação, você teve as provas do contra e do a favor e você teve uma sentença. Por que você acha estranho? A partir da sentença, a pessoa perdeu o direito. E antes disso, não. Como é que é? Não, na verdade, você não impere, se você perder, seria definitivo. É, você tem suspensão, né? É. Sim. Não, é porque, a gente pode questionar, a gente pode tentar entender se deveria ou não deveria. Tem partidos, inclusive, tem projetos de lei, inclusive, que defendem a ideia de que todos têm que votar, mesmo presos. Porque estes indivíduos que estão cumprindo pena não deixam de ser cidadãos que têm interesses em políticas públicas, por sinal, absolutamente indissociáveis de sua realidade, né? A política carcerária atinge o cara que está encarcerado, quer ele queira, quer ele não queira. Não tem escolha. Sim. Não, então, mas ele, 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 ele está, ele é, ele é alvo de uma política pública. Ele é alvo de uma política pública. Pessoal, é, ele perde a liberdade e perde direitos políticos, ou seja, ele está sendo punido duas vezes, mas as tais punições estão contidas no rol de punições acordadas em tese pela sociedade, para punir. não é? Agora, podemos mudar isso numa democracia, em tese, numa democracia, ou numa democracia, enfim, as pessoas são livres para defenderem mudanças nas regras, e existem regras para mudar as regras. Isso é essencial de ser concebido. Diga. Sim. Não, sim. Não, isso sim. É, é importantíssimo dizer, uma coisa é o que se concebe sobre democracia. Outra coisa é o que se vive. E a nossa prática se distancia muito disso. Então, fica uma sensação clara de que nós estamos distantes do que seria razoável até em relação àquilo que nós mesmos escrevemos para nós. É, constatação. Em muitos casos é constatação e em muitos a sensação. Não é? Diga. Em que sentido o controle? Então, o voto obrigatório, é importante destacar isso. O voto obrigatório é um acordo da sociedade discutido, debatido e acordado. Então, então... Deixa eu falar. Deixa eu usar o meu livre-arbítrio para responder a sua livre-arbitrária a questão. O voto obrigatório é algo que se tem como resultado de uma combinação coletiva. Então... Bom, a senhora completou a minha frase, que pode ser mudada, porque as pessoas são livres para fazer isso. Em 2015, sim, em 2015, nós fomos as... os deputados federais votaram um projeto para derrubar o voto compulsório e a ideia foi derrotada dentro da Câmara dos Deputados. As pessoas vão dizer, mas os deputados estão muito distantes e tal. Sim, se a sociedade entende, ou se grandes e as maiorias da sociedade entendem. E as pesquisas mostram que entendem. A pesquisa desse final de semana mostrou que 84% das pessoas são contra o voto obrigatório. Então, há um descolamento entre aquilo que definem os deputados federais e aquilo que sente a sociedade. Há um descolamento. Há um descolamento. Esse não é o único exemplo. Existem tantos outros. Mas há um descolamento entre aquilo que a sociedade diz ou quer ou deseja e aquilo que os representantes dentro do Congresso Nacional definem, deliberam, entendem, compreendem, etc. Pois é, também, porque... Pois é, vota e não coloca isso como pressuposto elementar de mudança ou de alteração num prazo próximo, etc. O que eu costumo dizer, no entanto, sobre o voto obrigatório é que, por pior que possam ser os resultados aos olhos da sociedade, o voto obrigatório, de uma certa maneira, garante a lógica do desejo das maiorias. O voto não obrigatório pode fazer com que se organizem minorias. E minorias bem organizadas podem ganhar eleições. Esse é um ponto a ser considerado. Segundo ponto importante. As pessoas, de uma certa maneira, levam muito a sério aquela maldição daquela palavra fim na urna eletrônica. O que nem sempre deveria ter sido tão bem considerado assim. Quer dizer, o voto não encerra nada. O voto inicia algo. O voto é um contrato. O voto é um sistema de contratação. É um dos sistemas de contratação que existem, por exemplo, no universo público brasileiro. É concurso, é indicação, é CLT e é voto. Voto é contrato. Voto é contratação. E quanto mais pessoas votarem no indivíduo, mais pessoas o estarão contratando. E pela lógica, por exemplo, do voto majoritário, essa pessoa estará eleita, ou seja, ela estará contratada. A ideia é de contratação. Portanto, não existe, ninguém aqui nunca foi contratado na vida para trabalhar sob a palavra fim. Ninguém fala assim, você termina amanhã quando você vai ser contratado. O que você ouve é você começa amanhã, semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a um mês, você toma posse, etc, etc, etc. Então você inicia e as pessoas levam a sério a maldição da palavra fim. Terceiro ponto importante, ah, se o voto não fosse obrigatório, só os interessados votariam. O que você está chamando de interesse? Está muito puro isso. Interesse nacional, interesse por políticas públicas nobres, interesses sociais. Você está achando que as pessoas pensam só assim? O que é interesse na nossa cabeça? Somando, na última eleição, da prefeitura, somando as tensões, brancos e novos, então a gente contratou e não tem importância. Pode ser, é, então, é, não, então, não, mas o que está imposto aqui, o que está colocado aqui? Branco e nulo é voto inválido. Então, você pode votar branco e votar nulo quantas vezes você quiser na sua vida, mas você sabe que você vai ser governado pelo desejo dos outros, porque se vota um voto inválido. Não, então, não, então, isso é uma lenda que corre, e que a gente sempre tenta fazer com que as pessoas entendam que não é bem assim, e é duro, é difícil, não é à toa que a gente fala na construção daquele pilarzinho ali, justamente porque o intuito maior é justamente que as pessoas entendam que o que se passa maldosamente ou despertenciosamente ou sem conhecimento pelas redes sociais ou por onde quer que seja, nem sempre condiz com a verdade, e essa é uma das grandes lendas urbanas, ou uma das grandes lendas rurais e urbanas, eleitorais, o raio que seja, em relação às eleições. Isso é muito ruim, isso é muito duro, isso é muito difícil. Então a ideia central está aqui. O voto obrigatório, a desobrigatoriedade do voto não necessariamente é uma garantia absoluta de qualidade, mas as pessoas são absolutamente livres para pregarem contra essa ideia do voto obrigatório. Diga. Quatro? Cinco? É, ele sai, sim. Sim. O nosso corpo civil é baseado nos desejos da sociedade. O que é a sociedade? A questão é... Então a gente tem que começar a discutir. Não, perfeito. Não, claro, claro, claro. Não, mas assim, detalhe, percebam, eu não... Perfeito, perfeito, assim, existe uma crítica, existe uma crítica muito forte em relação a isso. Não, não entende. Não, não é à toa que a gente está aqui. A gente não pode usar o desconhecimento da lei como justificativo para o desigualdade de pessoas. Então... Então... Está na nossa Constituição. Você conhece a Constituição? Conhece, então, a lei direitinha da Constituição para entender o que você vai ver é o que? Então... Mas, Paulo... Então, a ideia... Não, não, a ideia, pessoal... Pessoal, vamos lá. Todo dia, quando chega a ter oportunidade, você fala quando você tem oportunidade, essa é a questão. Então, a questão é essa. Pessoal, vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. Eu sou professor de História. Eu vou falar também. Eu vou poder falar mais. É, tem essa. Tem essa. Pois é. Mas a ideia central está aqui, quer dizer... Que conhecimento é esse que a gente precisa ter? Eu acho que... Aqui se levantou um ponto muito importante. Que conhecimento é esse que a gente precisa ter? E que desconhecimento é esse que a gente não pode alegar que tem para a gente viver em sociedade? Quer dizer, se eu parto da ideia de que eu estou... De que eu sou obrigado a saber para conviver, a pergunta que fica é aonde eu aprendi? E aí as interpretações são as mais diferentes. É, onde eu aprendo. E as interpretações são as mais diferentes. Tem gente que acha que é em casa. Eu não me recordo de saber da condição técnica, por exemplo, da minha mãe de me explicar o que é política em termos detalhados no que diz respeito, por exemplo, ao sistema eleitoral. Eu não vejo, eu não consigo entender, eu não consigo imaginar. Eu tento... Só um minutinho. Agora eu vou avançar bem, daqui a pouco eu passo a palavra para vocês. Então eu não consigo conceber isso. Algumas pessoas dizem que é a família quem tem que explicar isso. Eu acho empurrar isso para a família, primeiro uma irresponsabilidade. Por uma razão muito simples. As famílias não estão preparadas para isso. Segundo que eu acho uma irresponsabilidade com o conceito de família. O que é família? E por que todo mundo é obrigado a tê-la e nem todo mundo a tem? E etc, 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 coisas. Quer dizer, o mundo é infinitamente mais complexo do que quem teve a sorte, o azar, a oportunidade, a possibilidade, não vou entrar no mérito aqui, de ter família nos padrões que se concebe, família nos sonhos mais tradicionais e conservadores. Então não dá para empurrar isso para casa. Qual o único lugar que existe para se obter conhecimento de maneira formal, de maneira mais clara, a despeito de que, obviamente, conhecimento você compartilha e obtém em diversos lugares do mundo, em diferentes ocasiões, etc, etc, etc. É que tem um treco chamado escola que inventaram para você trocar ideia, para você conhecer, para você... E essa matéria foi retirada e a gente ficou um tempo sem. E aí as pessoas diziam que essa matéria servia ao regime autoritário, quando, na verdade, o país estava sob um regime autoritário. E aí você escolheu uma matéria e dizer essa não presta, então você consegue redemocratizar ou democratizar ou pseudo-democratizar. Aí vai do que cada um o que quiser. Um país, mas não consegue redemocratizar, democratizar ou pseudo-democratizar uma disciplina dentro da escola. Não consegue? Puxa vida, realmente a gente é bom mesmo. Mas a gente tirou esse negócio de circulação durante um bom tempo. E voltamos depois de um tempo. Voltamos com sociologia e filosofia, sucateando completamente as licenciaturas em filosofia e sociologia e esperando que do nada brotassem professores de filosofia e sociologia 100% prontos para dar aula dentro das escolas como se isso fosse um milagre. Aí não tem e empurra para os outros. Empurra para a história, empurra para a geografia, empurra para tudo. Só que, cara, geógrafo não é sociólogo. Historiador não é sociólogo. Sociólogo não é historiador. Sociólogo não é geógrafo. E não que tenha que existir reserva de mercado e coisas tão, assim, consolidadas, mas precisa-se dominar método, precisa-se dominar conteúdo, precisa-se dominar um mínimo de conhecimento para se transmitir conhecimento. E a gente tem muita dificuldade em relação a isso. E aí não deu nem tempo de experimentar a eleição de 2014 e os dois maiores candidatos chamaram sociologia e filosofia de Pinduricalho. E onde é que a gente vai com isso? Ah, porque precisa reformar o ensino médio. Para quem? Precisa reformar o ensino médio para quê? Então você tira do ensino médio. Bom, primeiro o básico, né? Tira sem saber escrever, tira sem saber matemática, etc. Tudo bem. Mas por que esse é o básico? Eu tiro um cara do ensino médio sem ter noção de economia e de como o mundo econômico funciona. E olha que isso tem um impacto na vida das pessoas, gostem ela ou não gostem. Saúde. Meio ambiente. Direito e política. Eu tiro o cara da escola sem saber isso. E quero chamar esse cara de cidadão. Mas se profissionalizar, melhora. Ah, tá, porque eu enfio ele para dentro da empresa, para ter emprego. Que indivíduo você quer ter dentro da sua empresa se ele não sabe isso? Então eu trabalhei, por exemplo, numa empresa uma época que dizia que a gente precisava exercer os princípios da cidadania corporativa. Eu falava, gente, desculpa, eu não consigo entender ou corporativa. Cidadania não pode ser da porta da empresa para dentro. Isso não faz o menor sentido. Mudem as palavras. Parem de usar a palavra de outras ciências para explicar onde vocês querem chegar com a administração de vocês. Não me chama de cidadão funcionário. Porque eu não sou cidadão aqui. Aqui eu sou empregado. Aqui eu sou funcionário. Cumpro o meu horário, cumpro o meu dia de trabalho, gosto do que faço, sou apaixonado pela empresa, acho sensacional, saio do lado de gente que eu gosto, saio para almoçar com gente que eu adoro. Isso é fantástico. Agora você está querendo me chamar de cidadão porque eu passei da porta da empresa para dentro. Cidadão precisa ser da hora que eu acordo e da hora que eu vou dormir. E as pessoas ficam com essa falácia. Cidadania corporativa. Porraio com isso. Isso é bobagem. Isso é besteira. Isso é um absurdo. Cidadania é cidadania, cara. Vai falar de cidadania corporativa com a teoria do Marshall sobre cidadania, você não consegue encontrar. Porque não vai encontrar. Porque não faz sentido encontrar. E algumas ciências se notabilizam, e aqui obviamente eu não vou numerá-las porque eu não estou a fim de comprar briga com ninguém, mas algumas ciências se notabilizam por roubar, literalmente roubar, com a máxima inconsequência, termos de outras ciências para utilizar no seu cotidiano para vender livro de autoajuda. E isso é perigoso, cara. Isso é ruim. Porque é irresponsável. Porque faz de qualquer jeito, porque não tem apego histórico, porque não tem apego semântico, porque não tem apego conceitual, porque não sabe o que está dizendo, mas acha bonitinho três ou quatro frases, parágrafos de um livro, joga para dentro da realidade e fala, aqui funciona bonitinho. Não funciona. Não funciona. É um pouco mais complexo do que isso. Deixa eu avançar no século XX aqui e a gente chega. Não, espera um pouquinho. Vou pedir para esperar um pouquinho. Pode, fica à vontade. Você vai falar. É que eu preciso terminar aqui. Vai pegar. Estamos, democracia, são as regras do jogo. Vamos lá. Sensação, então. De que a part... Fala. 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 Já defini? Acabei de falar. Não, de Theodore Marshall. Eu não tenho conceito de cidadania, eu não escrevi sobre cidadania. Cidadania, classe social e status. Theodore Marshall, década de 50, Inglaterra. Sim, sim. O que ele define. E ninguém definiu melhor depois dele. Faz sentido. Faz sentido, é uma crítica interessante. É uma crítica interessante. Não à toa o livro chama-se Cidadania, Classe Social e Status. E ele está fazendo uma crítica justamente a isso. Então... Então o que eu deveria utilizar como termo? Educar. Então, quando a gente democratiza o conhecimento, na escola, nos lugares, enfim... Então, quando a gente democratiza... Quando a gente democratiza o conhecimento, o objetivo é democratizar a convivência e coisas dessa natureza. Imagino que seja por aí. Você está... A senhora é professora? A senhora é professora? Não, só para saber. Só para saber. Como é que é? Eu... Claro, mas eu não estou reclamando, só estou perguntando se a senhora é professora. Só isso. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Perfeitamente. Perfeitamente. Podia voltar ao curso. Podia. Ela podia voltar ao curso. Querido, vamos lá. Você queria falar? É? Não? Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. A ideia central é a seguinte. Então, vamos lá. Se nós chegamos ao século XX com a ideia do sufragio universal, e aí no Brasil a gente traz as mulheres em 32, enfim, aqui eu já falei bastante sobre essas questões, a gente se preocupou muito em quantificar a democracia. A gente se preocupou muito em conceber uma ideia de que a gente vai trazendo ao longo do tempo eleitores e perfilando esses sujeitos atrás da urna e vai chamando isso de democracia. A grande questão é que isso não atende aos princípios elementares da democracia. Que princípios são esses? Óbvio, óbvio que isso vai variar de acordo com as interpretações, com os autores, com as ideias, com questões ideológicas das mais diferentes naturezas, etc. Mas o fato é, por mais que não pareça errado... É, não está funcionando bem isso. Oi? O quê? Apontei para lá. Não, não, eu estou tentando fazer o vermelhinho. Mas não está chegando. Enfim, por mais que não seja errado conceber a ideia de que você tem eleitores, etc, 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 não parece suficiente. Em que sentido isso aconteceria? O Robert Dow, e poderiam ser tantos outros, e tantas outras interpretações, é óbvio que sim, mas o Dow vai dizer que a democracia representativa, que tem o sufragio universal como seu principal diferencial, ela também tem algumas necessidades elementares, ou alguns princípios elementares que precisam ser observados. Esses princípios a serem observados, claro que em alguns lugares vão parecer mais ou menos presentes, isso é óbvio, mas, alguns dos pontos que o Dow coloca. Necessidade de liberdade de expressão, que é uma questão do indivíduo. O indivíduo se expressa. O segundo ponto elementar, a liberdade de associação. Os indivíduos que se expressam de diferentes maneiras se encontram ou se aproximam daqueles com os quais eles têm algum tipo de afinidade. Certo? E essa é uma concepção importante. Então, eu me expresso e eu me associo. A partir do instante em que eu me expresso e me associo, esta associação tem liberdade para pedir e oferecer apoio político. Então, as pessoas, em linhas gerais, devem ser livres. De novo, eu não estou falando se somos ou não somos livres no Brasil. Estou falando de conceito. Estou falando de princípio. Então, as pessoas precisam ser, em tese, livres para pedirem e ofertarem apoio político. Me expresso, me reconheço nos demais, me junto e ofereço ou peço apoio político. Para uma ideia, para um indivíduo, para um candidato, para um partido, para um princípio, para uma causa, para o que quer que seja. Depois, eu tenho uma questão fundamental associada à ideia da liberdade de fontes alternativas de informação, que algumas pessoas vão chamar de liberdade de imprensa, mas o Dow não está exatamente falando em liberdade de imprensa. Ele está falando o quê? Precisam existir órgãos, no plural, não oficiais, que ofertem informação à sociedade. Ou seja, a informação não pode ser só a informação oficial. A informação pode ir para além do que se entende por informação oficial. Então, existe uma informação oficial? Existe. Existe uma informação não oficial? Tem que existir em uma lógica democrática. Eu não estou dizendo que ela seja mentirosa, verdadeira. Não é nesse campo que eu estou atuando aqui. Eu não estou atuando nisso. Eu estou dizendo que não pode ser só quem está no poder a dar informação para a sociedade. Ou seja, a sociedade precisa ser livre para se informar. Depois, eu preciso ter eleições livres, diretas e idôneas. Então, as eleições precisam ser livres no que diz respeito à possibilidade das pessoas participarem, das pessoas escolherem, das pessoas se sentirem livres para serem escolhidas de alguma maneira. E aí tem toda uma discussão em torno de, será que são os partidos políticos que deveriam deter os monopólios das candidaturas? Será que deveria existir candidatura livre? Será que para o cargo X? Será que para o cargo Y? Enfim, tem toda uma história aqui para se conceber, para se discutir, para se debater, que é importante. E essas eleições precisam ser corretas, precisam seguir regras, precisam ser respeitadas e etc. E aí, elas precisam ocorrer em data pré-definida. Não pode simplesmente, o governante manda rodar uma pesquisa de opinião e descobre que está bem na fita e manda e convoca a eleição para daqui a duas semanas. A ideia da data pré-definida é fundamental justamente porque ela dá a oportunidade de quem está fora do poder se planejar para chegar ao poder e, obviamente, quem está no poder tentar se manter no poder. Mas com uma lógica de calendário fixo. Tudo bem que algumas pessoas reclamam, mas a sensação que fica, por exemplo, na nossa realidade é que os governantes se preparam para que no ano eleitoral tudo esteja lindo. É verdade? A sensação que existe é essa. E existe uma crítica, nesse caso, a puxa vida, mas por que a gente não faz uma avaliação de quatro, de três, de dois? Por que você tem que fazer avaliação no dia, no mês? Ué, isso é uma crítica, isso é uma ideia, isso é uma concepção. Mas o fato é, precisa existir data pré-definida e precisa existir um órgão neutro para a realização das eleições. Que aqui a gente chamaria de justiça eleitoral, a despeito do fato de se tentar entender se a justiça eleitoral é ou não é neutra, que tipo de discussão se pode fazer em termos de justiça eleitoral nesse país, etc, etc, etc. Fundamentalmente isso. Então a base da situação é praticamente essa. Se nós temos tudo isso, é uma questão a ser discutida, e medir tudo isso foi um desafio dos mais significativos ao longo dos últimos anos. Por exemplo, o que ficou muito pequeno, no mapa de baixo, nesse mapinha aqui de baixo, por exemplo, a revista The Economist tem um trabalho chamado Democracy Index, em que ela vai ranquear os países de acordo com alguns elementos associados à ideia de democracia. Quanto mais verdinho tiver, mais democrático é. Então percebam que o Canadá, a Austrália, o norte da Europa, vivem no apogeu do que se consideraria a democracia, por esses indicadores, que são obviamente questionáveis. E o Brasil está amarelo-palha, como vocês podem observar. O Uruguai está um verde mais simpático, ou seja, a lógica da democracia no Uruguai funcionaria melhor que a lógica da democracia no Brasil, por exemplo. Sim, por este indicador. E existem outros tantos. Ali em cima, não está dando para ver, peço desculpas, é um professor americano chamado Michael Copped, que vai dizer o seguinte. Eu tenho como pensar em diferentes interpretações da democracia. Eu tenho como dar nomes diferentes para a democracia e medi-las com indicadores diferentes. Eu vou pedir para o pessoal da escola colocar esse material no site da escola, vai ficar à disposição de vocês. Beleza? Então, a ideia é essa. Então, diferentes concepções de democracia nos permitem a concepção de diferentes indicadores de democracia. Fundamentalmente, é assim que se tem passado uma parte do século XX, e já entramos no século XXI, buscando aferir, medir, testar e verificar o quanto que a democracia funciona diante de determinados indicadores. Então, a gente busca entender, que a gente parte de discussões de como incluir, como incluir no século XIX, a inclusão do século XX. Eu estou lá no século XIX perguntando o que eu faço com as pessoas, ou como eu incluo as pessoas numa lógica que se pretenda democrática, e eu termino o século XX dizendo, incluímos, mas precisamos de tantos outros elementos garantidos para que se sinta efetivamente que se vive numa democracia. Perfeito. Basta. O Bob, por exemplo, Norberto Bob, vai dizer, não, faltou isso aqui, a tal promessa não cumprida da democracia. Para falar em educação, para falar em preparo, para falar numa série de questões elementares, essenciais. Ou seja, para sair daquela lógica mais quantificada, e para chegar numa lógica que nós poderíamos chamar de uma lógica mais qualificada. Ou seja, numa ideia, numa percepção, numa concepção, de qualificação para o exercício democrático. O que é muito complexo. À luz de determinadas realidades sociais, muito mais complexos ainda. À luz de determinadas desigualdades que existem na sociedade, infinitamente mais complexo. E fica sonhando como... Fica parecendo como utopia, né? O cara quer uma democracia, mas, porra, tem coisas mais elementares para serem resolvidas? Ou tem coisas significativamente complexas para serem resolvidas? Então, vamos lá. Quando a gente retoma, quando nós, no Brasil, retomamos a ideia do que seria uma democracia, ou do que seria a democracia, no final do século XX, na década de 80, que alguns gostam de chamar de década perdida, mas esquecem do aposto verificador do ponto de vista econômico, porque do ponto de vista político, pelo menos do que diz respeito, a concepção de instituições formais, utilizadas como sinônimo de uma lógica democrática, o Brasil avançou muito na década de 80, com eleições, com reorganização dos partidos, enfim, com uma série de elementos importantes ao longo desse processo, com o próprio processo constituinte, etc. O mundo já estava reconhecendo que a democracia estava em crise. O mundo democrático já estava reconhecendo que existia uma crise aguda, numa lógica eurocentrista, dizer, ó, isso aqui não está mais servindo, cara. Isso aqui tem problemas sérios, isso aqui tem problemas agudos, a sociedade já não reconhece mais seus representantes, o Estado vai perdendo sua capacidade, sua força, enfim, o que quer que seja, o mundo econômico vai se fazendo muito mais forte, etc. E a gente vai deixando de dar resposta para uma série de direitos elementares. Então, isso vai se transformando num desafio dos mais significativos, ao mesmo tempo em que a gente fica reafirmando a ideia de que existe democracia, de que a democracia é importante, de que a democracia é essencial. Então, existe aqui uma discussão muito importante, que tem consigo aspectos ideológicos dos mais relevantes, e que, obviamente, os lados envolvidos nessa discussão merecem todo o respeito. Mas aí vem a grande questão. Então, se existe uma crise, o que a filosofia política vai tentar encontrar nisso? Ó, a gente precisa ampliar a possibilidade de participação das pessoas. Ou seja, se o voto, para muitos, já não dá mais conta de representar o que ele devia representar, as pessoas devem, em linhas gerais, serem chamadas para coisas, ou para ações, ou para atitudes, ou para definições que transcendam a ideia da escolha dos seus representantes, por mais importante que isso seja. E aí vai surgir a ideia... Aí vão surgir dezenas de nomes lindos para a democracia, democracia isso, democracia aquilo, democracia aquele outro, democracia de tudo que é jeito. Mas o que se concebe de maneira mais clara é a ideia da democracia participativa. Ou seja, para além da escolha dos representantes, e para além de tudo o que pode isso gerar de discussões, tudo isso pode gerar de críticas e etc., de distanciamentos, de descolamentos, de dificuldades, para além disso, eu trago o cidadão para tomadas de decisão, ou outras decisões que transcendam essa escolha. E aí vão surgir ferramentas. O Brasil é bom nessa questão. Pelo menos no que diz respeito à nominação de ferramentas e criação de ferramentas. Se elas efetivamente funcionam, são outros 500. E aí existem críticas e existem elogios. Existem bons estudos dizendo que funcionam, e existem bons estudos dizendo que não funcionam. Mas a gente vai falar em coisas do tipo Conselho de Gestores de Políticas Públicas, vamos falar em orçamento participativo, vamos falar em legislação participativa, vamos falar em gestão participativa, vamos falar em uma série de ferramentas, uma série de instrumentos, inclusive alguns bem tradicionais, que no mundo do direito, por exemplo, chamam de democracia direta ou de semidireta. O pessoal do mundo do direito chama dessa forma. Mas que podem ser ferramentas tradicionais de democracia participativa, ou podem ser democracia semidireta, como se preferir. Nas ciências humanas a gente consegue dialogar usando termos diferentes e tratando de coisas muito parecidas. Mas os instrumentos institucionais formais mais claramente contidos nas constituições do mundo. As consultas populares e as leis de iniciativa popular. No Brasil nós temos os plebiscitos e os referendos, na Constituição, e temos a lei de iniciativa popular. Se a gente pensar em termos nacionais históricos, ano que vem a Constituição completa seu trigésimo ano, em outubro de 2018, nós tivemos um plebiscito nacional, de 1993, tivemos um referendo nacional de 2005. Um de cada. Se a gente for ler, por exemplo, a tese de doutorado ou de livre docência, enfim, agora me confundo um pouco, da professora Maria Vitória Benevides, por exemplo, logo depois de promulgada a Constituição de 88, cidadão, cidadania ativa, acho que é o nome do livro, ela está dando salto desse tamanho, de alegria, dizendo, cara, agora vai. Agora tem plebiscito, agora tem referendo, agora tem lei de iniciativa popular. A grande questão é o que nós fizemos desse uso, ou o uso que nós fizemos disso. Um plebiscito e um referendo nacionais, oficiais. Menos de dez iniciativas legais, populares, nacionais. Duas tratando de questões relacionadas à questão eleitoral, o que mostra uma capacidade de organização de determinados segmentos da sociedade muito interessante. Lei 9840, barra 99, contra a compra de votos e uso da máquina administrativa. Aí você vai dizer, porra, mas existe uma lei que fala de uso da máquina administrativa? O uso da máquina administrativa é flagrante. A lei existe. E de novo a gente se depara com uma questão de um afastamento, um distanciamento muito significativo entre aquilo que está escrito e aquilo que se vive. Compra de voto ainda existe, das formas mais bizarras possíveis. E aí a gente de novo vai se deparar entre aquilo que está escrito e aquilo que se vive e aquilo que se julga. Depois a gente anda mais um pouco, chega já nos anos 2000, cinco anos agora, por sinal. Tem um evento que a gente vai realizar aqui falando justamente sobre estes cinco anos da efetivação da lei da ficha limpa. E a pergunta é, o que isso aqui trouxe efetivamente para o país? Em termos... Dá uma circulada aí. Em termos efetivos, em termos de regramento, em termos pedagógicos é interessante, a sociedade se junta, coleta assinaturas, apresenta algo para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados vota, altera de forma marcante e que distancia o que foi aprovado daquilo que a sociedade queria em algumas questões, em alguns trechos, mas o fato é, a sociedade participou da construção disso, ou sociedade nunca toda, mas uma parcela da sociedade participou da construção disso. Participou. Participou. E aí algumas outras tentativas. Mas não chegam a oito, nove. Dez com certeza não tem projetos de lei de iniciativa popular. Então a gente... Sancionados, inclusive, que estão valendo tal, pouquíssimos, três, quatro, enfim. Não vai passar muito disso. Bom, essa lógica participativa toda, essa ideia toda de possibilidade de participação, nos leva a mais uma questão fundamental, que é, cara, por mais que mereça toda a atenção, todo o cuidado, todo o respeito, toda essa lógica de possibilidade, toda essa instrumentalização sobre a ideia da participação, isso não é dominado pela sociedade, de maneira ampla. Então, a sociedade não se apropria desses instrumentos de uma maneira absolutamente ampla. O que falta? Falta tempo? Falta interesse? Falta preparo? Falta informação? Falta conhecimento? Falta acreditar que, efetivamente, a ferramenta funciona? Falta ver resultado? Falta verificar que, por vezes, esses instrumentos também são utilizados apenas para dizer que eles existem? O que falta nesse sentido? E essa é a grande questão. Agora, se a resposta for que falta preparo, a gente vai empilhar aqui uma série de autores, fangue, coped, fischking, diamond, que estão dizendo, que era, para participar de tudo isso, para fazer parte de todas essas esferas adicionais que existem por aí, não só no Brasil, nenhum aqui é brasileiro, para participar de tudo isso, a gente precisa preparar as pessoas. Então, a sensação que fica é que a gente sai de um século em que a gente estava perguntando como incluir, que é o século XIX. Quem e como incluir? A gente passa pelo século XX dizendo, olha, incluir, incluiu. E a gente passa o século incluindo. A questão é saber se funciona e se essa crise da democracia ou do que se convenciona chamar de democracia faz com que isso tudo funcione efetivamente e se isso tudo está em crise e não funciona, eu vou chamar a sociedade para tomar outras decisões ou para participar de outras coisas e aí eu vou deixar a grande questão, quer dizer, e a partir disso o que eu faço? E esse é o desafio do século XXI em termos de democracia. A partir do século XXI eu passo a concordar com a ideia de que em linhas gerais as pessoas precisam se envolver nisso aqui. As pessoas precisam e aí use o termo que quiser educadas, formadas, letradas, compreendidas, disseminadas, democratizadas, mas as pessoas precisam ter informações suficientes que lhes garantam uma igualdade de participação ou uma igualdade de possibilidade de debate, de conversa, de diálogo, de construção conjunta que lhes coloque numa situação minimamente razoável em relação ao mundo em que ela vive. claro que existem problemas econômicos de maneira expressiva pesando contra tudo isso, claro que existem outras tantas situações, mas o fato é, com base em tudo que se observou aqui, o principal objetivo passa a ser preparar e envolver os cidadãos. Agora, que cidadãos são esses? Que geração é essa? não é mais a mesma coisa que dialogar com pessoas do século XX, do século XIX, enfim, as pessoas mudaram, os valores mudaram, os indivíduos mudaram, a forma das pessoas se relacionarem, a forma das pessoas se comunicarem, os desejos das pessoas, tudo isso em constante transformação num mundo significativamente mais rápido do que antigamente era. é interessante notar algumas questões relacionadas à velocidade, por exemplo, George Simmel, no começo do século XX, fala da metrópole e da vida mental e reclama que viver na metrópole ia ser atropelado por um conjunto bizarro de informações, assombroso de informações, no começo do século XX. E que nós teríamos que criar dentro da nossa cabeça determinada capacidade extraordinária de estabelecer barreiras que nos fizesse filtrar determinados volumes de informação porque se a gente resolver assimilar tudo que está em volta da gente a gente morre louco. Ele está escrevendo em 1902, 3, 4, por ali. E ele já está preocupado com isso. O cidadão da metrópole morre louco se não filtrar, se não tirar da frente boa parte daquilo que a metrópole lhe impõe de informação. Então esse cara já está reclamando de excesso. Charles Wright Mills com seu livro Imaginação Sociológica, escrito ali entre os anos, por volta dos anos 50, do século XX, está dizendo nunca na história se viveu tão rapidamente tantas transformações e de maneira tão ameaçadora. Querida, é porque você não está hoje, é porque você não está aqui no 2017, barra 2, ou no agosto de 2017, você está lá em 1950, nada, mas é a sensação da época. É a sensação da época. E a sensação da época carrega consigo uma ideia de que a velocidade das coisas, dos fatos, das ocorrências, assusta quem vivia naquela época, década de 50. Laranja mecânica, quando é lançado no cinema, tira a gente do cinema porque não aguentava o ritmo alucinante do filme. você passa em sala de aula hoje, laranja mecânica para um moleque de 17 anos, o moleque dorme no filme e acorda reclamando que o filme é parado. Porra, professor, esse filme é muito lento, professor. E eu nunca consegui acreditar nisso, porque o filme é muito rápido. Até o dia que eu fui assistir Homem de Ferro 3 ou 2, sei lá, com a filha de um amigo que estava assistindo no sítio, com aquelas coisas malucas de caixa de som, 200 caixas de som, TV gigantesca, e eu comecei a perceber que alguma coisa estava me incomodando muito. Eu falei, querida, não tem história nisso, é só barulho e bagunça. Não consigo entender a história desse treco, é tudo muito rápido. Sim. Fantástico, fantástico. muito legal. Muito legal. Muito legal. É isso. Então, a sensação é que você está em looping o tempo inteiro, cara, numa sociedade que vai te dragando em termos de tempo, de velocidade, de uma maluquice completamente absurda. Só que, cara, eu ainda estou lá na década de 70, 69, 70, laranja mecânica é por ali, né? Você vai entrar na década de 70, vai entrar na década de 80, vai surgir movimento para você comer rápido, e você almoça em 15 minutos e acha que está perdendo tempo, e aí você chega hoje trazendo ou tentando traduzir uma parte dessa rapidez para a ideia da política e não entende porque que não funciona. se a sociedade é tão rápida a ponto de ser rápida como ela é, de não aguentar 10 segundos para uma página de internet carregar no celular e você já está jogando o celular para cima dizendo que a operadora não funciona. De você socar o teclado do seu computador apertando o enter feito um maluco dizendo que nada funciona nesse computador quando na verdade você só deu o enter no negocinho que dali a 7 segundos vai estar na tua frente. Se a ideia é essa e você carregar isso para a política isso é o atalho mais bem acabado para a catástrofe. Porque não é só uma questão de velocidade é também uma questão de como você quer as coisas e você quer as coisas para você do seu jeito. As coisas para você do seu jeito pouco combinam com a democracia lenta porque a democracia é do nosso jeito e ela é repleta de etapas de ideias de pensamentos de ideias que se contrapõem de discordância de tentativa de se chegar a alguma coisa de eu garantir que não vai ser meu se você garantir que não vai ser seu da gente sentar para fazer o nosso e etc, etc, etc só que isso é muito bonito mas não condiz por vezes com a realidade social das pessoas com a realidade econômica das pessoas e aí a gente não consegue fechar esse jogo Diga Perfeito Perfeito E esse alguma coisa que não lhe diz respeito criticamente é o que mais nos diria respeito que é o nosso que é a questão pública que é a questão de convivência que é a questão ampla e eu tenho uma dificuldade enorme para se chegar a algo que se possa chamar de democracia e a democracia vai escapando entre os dedos as pessoas vão dizendo cara, não existe esse treco não consigo aceitar que exista algo tão bem concebido ou tão bonito do ponto de vista de concepção mas que na prática se mostra tão distante e tão pouco razoável do ponto de vista de vivência diga aquele e como você disse a formação dos alunos mudou até agora eu na sala de aula vejo vários problemas e às vezes os professores que expõem são os alunos que expõem os professores também que eu acho que eles não tem mais espaço só que os professores não sabem responder eu acho que é um interesse que a gente não é de outros que a gente essa é a formação que a gente pode ver para o que a gente fala isso é fantástico só um minutinho diga é que você falou isso é uma palestra de educação e que a gente tem conhecimento de informação e que a gente tem uma oportunidade então a gente precisa de uma forma de tecnologia de informação e que a gente tem só a parte dela mas que é parte de um espaço para a informação e a informação que a gente se vê tudo e pode mais do que apenas as de reflexão mesmo de tentativa de se conceber perfeito perfeito quer dizer quando você imagina ou pensa que existe uma geração que pensa diferente de você ou que age diferente ou que tem outros valores etc as duas perguntas é eu faço sentido na vida desses caras claro que faz mas eu preciso talvez mudar a forma de atuar ou de trabalhar em relação a forma como eu aprendi ou a forma como eu vi e me inspirei para atuar muito provavelmente sim e a gente tem informações muito boas tem muita pesquisa sobre jovem tem muita pesquisa sobre cabeça de jovem sobre como o jovem pensa sobre como o jovem age por exemplo vem aqui o pessoal do sonho brasileiro da política por exemplo que constrói um jogo pautado numa pesquisa que diz exatamente o que o jovem de 16 a 30 anos pensa de política que poucos anos antes vai dizer o que o jovem de 18 a 24 anos pensa de sociedade essa aula essa pesquisa chamada sonho brasileiro box 1824 da empresa box 1824 enfim que falou sobre como o jovem vê o mundo um professor que lê essa pesquisa com atenção muda o jeito da aula porque os valores são muito diferentes e são valores que não são piores nem melhores são só valores diferentes então a quantidade de vezes por exemplo que eu entrei em reuniões de professores em que o tema era como banir o celular da sala de aula eu falei cara vocês estão ficando malucos vocês estão ficando loucos não é assim que se trabalha com jovem isso aqui não faz mais parte da não existência desse cara mas é uma falta de respeito o cara abriu um celular na minha frente é uma falta de respeito para uma porrada de coisa dentro da sala de aula historicamente você vai ter que saber trabalhar com esse negócio a gente vai ter que aprender a trabalhar com esse negócio para nós está olhando aí fulano aproveita que você está vendo o seu celular faz uma pesquisa para mim em relação a isso que eu estou dizendo cara eu preciso usar esse negócio a meu favor porque a gente perde horas por vezes em reunião de pedagógica trabalhando com o antipedagógico eu não vou conseguir resolver isso eu preciso trazer isso para dentro da minha casa eu preciso trazer isso para dentro da minha aula eu preciso trazer isso para dentro da minha convivência eu preciso me fazer valer em relação a isso faz muito mais sentido isso é um exemplo entre aspas pequeno tem tantos outros é um problemaço claro que é claro que é mas existem tantos outros e a gente precisa conceber isso a gente precisa conceber que a ideia que ideias associadas à lógica de sexualidade de gênero de religião de relações de amizade de relação de consumo tudo é muito diferente e de novo não é pior nem melhor é diferente agora na diferença a gente amadurece demais a gente convive demais mas se eu entrar em sala de aula dizendo eu sou a verdade e você é o receptáculo da verdade acabou a brincadeira cara acabou a brincadeira diga passou? então vamos lá diga, claro vai vai olha eu falei para ele que ela estava acabando certo e está lá perguntei o que fazer e como vou fazer e eu estou olhando para as garrafas certo não dá para olhar para as garrafas do lado de cá é a democracia representativa a de lá é a informação e a educação e atravessando a palavra democracia se você botar escreve com o dedo lá democracia em cima botar meu braço põe seu braço agora isso aqui Humberto essa ponta a parte é dificílima informação e documentação porque precisa do que? de comunicar de conversar na conversa mole e a gente aceitando discordando ou não do que é essa coisa tão importante da nossa vida já estou com quase 70 anos eu queria muito morrer assim com esse conhecimento agora o que eu não entendi ainda é uma coisa com esta maldita mídia como é que vocês vão brigar com ela e me fala um pouquinho sobre informação subliminar esse é um ponto fundamental quer dizer diga diga claro claro só juntando essa pergunta é o papel também das mídias da internet o facebook mídia virtual o que se sabe sobre o papel dessa mídia na política atualmente porque eu já vi coisas que ela tem influência cada vez mais a própria eleição nos Estados Unidos teve uma influência muito grande então outras tirando a mídia tradicional já se tem pesquisas ou resultados apontando que público atinge e atinge todo mundo se são só jovens ou não coisas desse tipo a FGV está fazendo tem um grupo de pesquisa grupo de estudos e pesquisas de inovação é o GEP e eles estão promovendo diversas palestras sobre esse tema inclusive na última sexta-feira promoveram uma internet eleições e foi abordado esse tema o quanto o Facebook por exemplo interferiu na eleição dos Estados Unidos inclusive eles colocaram o Facebook disponibilizou uma ferramenta para os eleitores se cadastrarem para poder votar e isso rendeu dois milhões de novos eleitores e o Mark Zuckerberg ele já disse que o Facebook é mesmo ferramenta para interferir diretamente nas eleições e na política isso é uma coisa extremamente interessante e importante quer dizer primeiro quando a gente fala em mídia do que a gente está falando que fenômeno é esse qual a amplidão desse fenômeno a mídia tradicional passa por uma crise das mais significativas em dois sentidos primeiro sentido econômico a mídia deixou de ser sustentável do ponto de vista econômico qualquer grupo de comunicação no Brasil está quebrado está quebrado cheio de dívida está arrebentado esse é um ponto importante não adianta propaganda não adianta nada disso quebrou quebrou viraram estruturas gigantes e insustentáveis e quebraram eu trabalhei num grupo de comunicação recentemente desses considerados grandes ou grandes enfim é triste cara porque pensa que antigamente num grupo de jornal impresso por exemplo o seu objetivo era imprimir um jornal por dia o que não deixa de ser uma coisa significativamente difícil complicada grande mas era imprimir um jornal por dia hoje esses grupos que imprimem um jornal por dia são obrigados a ter grandes portais na internet de informação que geram muito mais informação do que o jornal impresso como é que eu faço isso com muito menos gente que é o que tem hoje muito menos gente nas grandes redações do que antigamente então é uma coisa que não fecha mesmo que se pense ah, mas o computador a máquina de escrever não gente estou falando de coisa muito mais para cá o computador já existia as coisas já estavam lá etc, etc, etc e as redações enxugaram para além de enxugarem elas foram entre aspas tomadas pela molecada pelos jovens e não que isso seja ruim mas cara os velhos jornalistas sejam eles bons sejam eles ruins eu não estou aqui para avaliá-los faziam um jornalismo ou tinham uma concepção de jornalismo ou tinham lá uma responsabilidade ou uma capacidade de apuração, etc mas madura em alguns casos em alguns casos não estou dizendo em todos, obviamente mas hoje você dá entrevista para jovens de 22, 21 anos 19 anos você fala assim cara, bicho só para você ter uma ideia outro dia eu falei ah, porque o fulano de tal passou pela arena e a pessoa do outro lado disse assim mas o que era arena? é um partido? aí você fica do outro lado você fica incrédulo você fala assim puta merda, cara porra a editoria de de outro assunto me ligou não foi a editoria de política que me telefonou então você tem um problema que é uma crise grave aí você tem um outro problema uma outra crise você tem um esvaziamento da mídia tradicional isso é perceptível só para citar uma ideia os cursos de política que a gente dá na periferia de São Paulo a gente tem um questionário inicial e final enfim que pergunta como os jovens se informam em 2011 cerca de 95% dos jovens diziam que usavam a televisão para se informar sobre política e cerca de 30 e poucos 40 e poucos diziam que usavam a internet e as redes sociais esse ano eu já estou em 90% de televisão ou seja a televisão tem uma força grande mas as redes sociais já estão batendo na casa de 70 é uma aceleração muito assombrosa é muito rápido a gente está falando de um período de tempo muito curto a gente está falando de 7 anos é assombroso um fenômeno dessa natureza se desdobrar dessa maneira em poucos anos e isso assombra os donos das tradicionais mídias por uma questão muito simples as pautas tem donos gostam ou não gostam da ideia as pautas tem donos esses donos podem ser ideologicamente posicionados esses donos podem ser economicamente posicionados esses donos podem ser econômica e ideologicamente posicionados e a gente assiste a isso e aí a grande questão quando a gente quer construir aquele segundo pilar ali é será que isso também não faz sentido do ponto de vista da construção de um senso crítico capaz de fazer com que as pessoas digam pelo amor de Deus eu não consigo mais assistir isso não consigo mais ouvir isso o grande problema é que a contrapartida disso é o que a gente poderia chamar aqui irresponsavelmente do ponto de vista científico de mídia do conforto determinados segmentos da mídia em diferentes posicionamentos ideológicos alguns mais claros outros menos claros enfim passaram a acariciar a opinião das pessoas e não a construir a opinião das pessoas então te faz muito mais bem você ouvir o meu ódio pra você acalentar o seu do que você ouvir 3, 4, 5 pessoas que pensam diferentes entre elas pra você construir a sua opinião não existe programa hoje na televisão que faça isso outro dia eu tava assistindo um programa de esporte em que 7 7 caras discutiam 7 caras discutiam a seleção brasileira de futebol e livre e tranquilamente entre eles pensavam de forma diferente eu colocaria o fulano pra jogar na lateral direita eu colocaria o ciclano não, fulano não joga nada outro tem que jogar mais e horas 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 fantástico sensacional isso não existe em matéria política isso não existe você tem 2, 3 malucos por lugar gritando contra alguma coisa que acalenta a alma de determinados segmentos da sociedade e aí o cara odeia isso ele desliga mas ele não vai procurar entender ele vai procurar quem acalente a alma dele pois é cara pois é então o impacto disso é muito grande a dimensão disso existe e existe uma piora nesse nível e os efeitos são devastadores não à toa a gente se tornou completamente intolerante uns aos outros em vários momentos em vários sentidos aí você vai para as aulas de ética dentro da faculdade de jornalismo morreu a ideia de que o jornalismo precisa ser isento porque talvez isso seja de forma expressivamente tão utópica como isento o que é um jornalismo isento o simples fato de eu escolher que vai essa matéria na capa e essa no pezinho já desconstrói qualquer lógica de isenção por que vai a foto do presidente da república aqui e do prefeito aqui por que vai do prefeito aqui e do presidente ali por que eu coloco o não destacado ou sim destacado ou elogio ou a crítica isso tudo tem posicionamento e aí as aulas as discussões éticas no mundo da comunicação hoje vai dizer o seguinte cara não é muito mais ético dizer onde eu estou e quem eu sou do que tentar ficar dizendo para você que eu não sou ninguém e que eu não tenho cara e que eu te dou toda a informação possível de toda a maneira possível porque isso não existe isso não existe agora então tá bom então eu te dou a possibilidade de saber quem eu sou e te dou a oportunidade de consumir ou não consumir isso de ler ou não ler de ter ou não ter de assistir ou não assistir de desligar ou não desligar mas aí vem as outras perguntas você está preparada para isso? vem a segunda pergunta você tem escolha? quando você não quiser A você tem B quando você não quiser B você tem D você tem E você tem G e esse é outro problema ah não acabo consumindo isso aqui porque é só o que tem mesmo então se é só o que tem mesmo acabou né porque é só o que tem mesmo agora quem está por trás do que só tem mesmo? a gente está preparado para desconstruir para construir para ver para não ver e esse é o grande caso essa é a grande questão o quanto nós estamos efetivamente preparados para esse debate e nós não estamos porque aquela garrafa ali não está de pé porque aquela garrafa para alguns sequer existe e porque aí eu entorto o conceito de democracia e porque eu transformo a democracia em uma grande quantificação de pessoas aptas a participarem das eleições sem que eles efetivamente estejam qualificados para isso então eu preciso preparar preciso então só um segundinho então o que que existe ah então existem movimentos para tentar resolver isso cara podem existir movimentos mas falta um pedaço gigantesco eu tenho orgulho de estar segunda-feira 21 horas e 25 minutos numa sala com cerca de 70 pessoas discutindo política e tentando a gente conceber aqui porra eu sou eu sou um cidadão realizado em relação a isso ao longo dos últimos 14 anos 400 e poucas iniciativas dessa natureza me dá orgulho? claro que me dá orgulho dessa discussão? claro que sim aí eu somo maluco né soma 400 vezes 50 que deve ser a média quanto dá isso? 20 mil? 20 mil? cara eu precisava ter conversado e óbvio que eu não vou entrar nessa piração porque senão eu vou morrer louco batendo a cabeça em casa na parede mas eu precisava ter conversado com 145 milhões de pessoas não eu eu não sou arrogante a ponto de dizer que eu tenho que conversar com 145 milhões de pessoas precisam me ouvir não é isso mas nós precisamos entre nós 145 milhões de pessoas conversarmos sobre isso tem isso? não tem isso e como é que eu resolvo isso? então aí você escolhe ou a gente morre doido ou a gente faz um pedaço só que esses pedaços são feitos em movimentos e esses movimentos são muito interessantes em 2011 eu contei pra vocês que fiz lá uma revista tal, não sei o que em 2010 suamos pra conseguir 11 textos de iniciativas de educação política em 2016 15 textos com 5 6, 7 pessoas ligando e falam pô, não dá pra escrever cara, não dá bicho a revista tem número de páginas fica pra uma próxima a gente te liga quando sair a próxima daqui a 3, 4 anos a gente faz uma próxima e te coloca isso pra nós é um sinal é um sinal interessante pipoca nas faculdades de ciências sociais nas faculdades de gestão de políticas públicas administração pública direito etc gente querendo ir pro mundo pra falar sobre política falar um pouco do que conheceu do que aprendeu etc grupos de estudantes isso pra nós é fantástico então a gente começa a encontrar escola do legislativo que escola do legislativo 20, 30 anos atrás um negócio desse aqui imagina inconcebível inconcebível são mais de 100 150, 150, 200 espalhados espalhados por aí e todas muito recentes a de Minas Gerais da década de 90 mas a maioria dos anos 2000 pra cá começou então mas é exatamente aí que a gente precisa chegar então quer dizer escola chamando escola querendo entender jovem perguntando cara agora você quer revolucionar e ao mesmo tempo como se você estivesse acendendo e apagando a luz fazer um flash na sociedade todo mundo sabe impossível esquece quanto tempo? 30? anos? a senhora vai dizer poxa professor não zoa né a senhora disse eu tenho quase 70 a senhora vai chegar no 100 e vai estar sentindo o clima olha gente olha só minhas considerações podem ser meia doidas mas quando bate na pele da gente a gente aprende mais rapidinho entendeu? eu acho que agora nós vamos ter que aprender de qualquer jeito porque bateu na nossa pele entendeu? bateu no nosso coração bateu ameaçou a nossa cabeça ameaçou a nossa previdência ameaçou a nossa vida que na verdade tudo isso é falado da nossa vida não é? essas duas garrafas aí é a nossa vida não é? não é a nossa vida a gente tem que voltar para casa com essas duas garrafas na cabeça porque ela vai ajudar bastante não é? não é verdade então eu acho que com essas duas garrafas a gente pensa eu não sei eu estou sofrendo muito porque eu não imaginava que quando eu tivesse 60 anos eu vi com algumas coisas sem entender muita coisa que sou do interior de roça etc que eu ia passar por um sofrimento desse não imaginava mesmo eu estou sofrendo muito porque parece que vai uma bomba pode cair na nossa cabeça coisas acontecem né? eu por ser mineira me choca muito as imagens de Mariana da Vale eu acho que precisava dar um tapa na cara daqueles caras dar um murro na cara deles não? perder vergonha na cara não fazia isso com a gente acabar com o nosso rio né? eu não imaginava que isso fosse acontecer com a gente sabe? então estou muito triste então essa tristeza que bate na pele na mão no coração na cabeça é que vai fazer a gente pensar começar a conversar com esse amigo aqui aquele outro ali lá por aqui a gente vai a grande questão é saber o que a gente faz ou o quanto a gente está preparado para tomar esse tapa eu tomo um tapa eu dou outro ou eu tomo um tapa eu mato percebe? eu tomo um tapa eu transformo é aquela garrafa ali é aquela garrafa ali isso é fundamental e é esse o aspecto essencial por exemplo fala-se só um segundinho por exemplo fala-se muito em renovar o parlamento câmara dos deputados temos que renovar qual que é a sua aflição com renovação do parlamento 40% a 50% do parlamento é renovado todas as eleições todas as eleições gosto ou não gosto do número concordo ou não concordo queira ou não queira que ele existe todo ano eleitoral 40% dos deputados que tomam posse são diferentes daqueles que foram eleitos na eleição anterior 40% aí você vai dizer não, mas aí volta um monte tem o filho do fulano tem a mulher do ciclano tem a mulher do ciclano ah, então a gente começa a conversar a partir daqui mas dizer simplesmente renovar por renovar mudar nome apagar o nome da lousa e colocar outro não resolve o problema aí as pessoas ficam sonhando em ter o melhor presidente da república do mundo ou a melhor presidente da república do mundo enfim, seja lá quem for será que a gente consegue ter o melhor presidente da república do mundo com o congresso nacional que a gente tem? será que não seria muito mais automático a gente se preocupar em ter o melhor congresso nacional do mundo? estou aqui viajando em termos tópicos seja o melhor do mundo é completamente cada um acha que é uma coisa mas se eu tiver o melhor congresso eu nunca vou ter o pior presidente eu nunca vou ter o pior presidente o contrário já não é verdade o melhor presidente não será o melhor presidente se eu tiver o pior congresso porque você não pode partir da ideia de que eu posso fazer coisas maravilhosas por você comprando o congresso nacional e você achar que eu sou bom por conta disso seja lá quem eu seja de qual partido eu seja de qual ideologia eu pertenço é inadmissível isso a gente não pode ser tão cúmplice assim pois é então não então mas a questão é a partir de quando bate o que a gente faz e a gente tem que estar preparado para agir vou tentar ser breve resumir algumas ideias quando você fala dessa ideia da participação e da educação e da informação como pilares da democracia eu vejo isso um paralelo muito forte com a ideia de inclusão nas escolas a inclusão na democracia também inclusão nas escolas de pessoas com deficiência principalmente que é feita de forma ainda medida de forma quantitativa então a gente mede o acesso dessas pessoas nas escolas mas ainda não é feita uma medição qualitativa porque se sabe que tem uma a evasão a medida que os estudos vão avançando e os conteúdos vão ficando mais complexos mais abstratos as avaliações mais segurosas esses alunos pensando principalmente em alguns casos que tem mais dificuldade de aprendizagem acabam saindo e aí a qualidade dessa educação não é muito questionada acho que da mesma forma na democracia a gente tem direito ao voto mas qual a nossa participação qual o nosso papel aí aí às vezes eu me questiono nessa na escola como esse papel de instituição capaz de fornecer educação fornecer informação que ajudaria a fortalecer a própria democracia como podemos fazer isso existem políticas que poderiam ajudar auxiliar a escola ter esse papel porque o que parece que é o contrário parece que as políticas que estão borbulhando por aí que é justamente o contrário querem podar essa discussão da escola tirar esse papel da escola como papel formador isso é uma reflexão que eu tenho e a pergunta mesmo seria se existem projetos de políticas voltadas para isso para colocar na escola um ensino voltado à democracia formação democrática etc e outra se existe e aí é uma dúvida mais prática uma ligação entre esses cursos de formação aqui na escola do parlamento e por exemplo a rede municipal de ensino ou rede estadual de ensino como formação de professores porque é uma coisa que os professores questionam muito várias formações que nós temos direito a ter na DRE por exemplo nas diretores regionais de ensino são fogem um pouco do que a gente precisa às vezes queria saber se tem essa ligação ou não tem tem essa ligação sim com a secretaria municipal de educação claro é uma escola do parlamento de uma cidade por maior que ela seja a gente tem dificuldade de atender o mundo então assim tem uma parceria com a secretaria municipal de educação tem um programa de ações de enfim debates seminários etc tem inclusive um agora esses próximos dias sobre o ECA na realidade da escola enfim tem algumas questões tem uma coisa amanhã que vai acontecer aqui que eu não sei exatamente o que porque eu adotei uma forma de trabalho bem horizontal tipo as diretorias da escola trabalham e vão fazendo o cara ah o presidente tem que assinar ah o presidente tem que assinar ah bicho vai pro inferno né cara vamos trabalhar velho me esquece nesse sentido vamos fazer todo mundo junto todo mundo aqui é adulto e responsável então a gente tá fazendo bastante coisa assim de forma bem ampla e tem uma parceria com a secretaria municipal de educação tem programas específicos pro caso da secretaria municipal de educação o segundo ponto existem políticas públicas pra tentar fazer com que minimamente se sinta o jovem mais presente na realidade da construção da realidade da escola de uma forma democrática eu perdi uma oportunidade sexta que eu acho que eu não perdi porque eu indiquei um amigo e meu amigo foi contratado e isso deixa a gente feliz então não é perda foi uma palestra pra 800 presidentes de grêmios de escolas estaduais do Mato Grosso do Sul todos num teatro ao mesmo tempo o cara disse que foi alucinante alucinante os 800 jovens presentes na palestra falando sobre a importância da representação ou da vivência política na escola mas olha que coisa maluca você tem colocado nas escolas como lei que as escolas tem que ter grêmios estudantis legal pra caramba aí o que acontece vamos pensar isso em termos de realidade vem um checklist pro diretor e agora tem um quadradinho do lado montar e formar os grêmios aí ele vai lá e faz um X se ele tiver montado é fácil se eu pegar essa galera que tá comigo tamo junto hashtag tamo junto falou galera monta um grêmio aí é o presidente do grêmio os 3, 4 diretores do grêmio aqui e tal não sei o que tá tudo resolvido cara são meus amigos tomam café na minha sala gostam de mim e tal não sei o que e tá todo mundo junto aqui aí uma gestora pública do Rio de Janeiro uma aluna minha de um curso de pós-graduação em gestão pública falou porra Humberto eu queria fugir do jeito tradicional do grêmio foi porra que legal discutir isso vamos debater isso mas vamos debater com os alunos se você quer fugir do tradicional você tem que debater com os alunos mas eu partiria da seguinte discussão o que que se faz em termos tradicionais de grêmio monta a chapa e faz uma eleição conflito certo eleição cara conflito que é legal pra caramba mas precisa conflitar já dentro da escola por que sempre pelo conflito por que não pela construção conjunta então vamos lá por que que não escolhe dentro da sala de aula quantos representantes quiserem ser os representantes da sala nunca vão dar 20 2 1 3 não tem disputa todos vão a sala se reúne num órgão colegiado esse órgão colegiado é o grêmio e essa discussão é uma discussão de colaboração por que precisa ter disputa por que que eu preciso o presidente A versus o presidente B o presidente B ganhou e tomou o poder do A e a galera ficou feliz agora não vamos mais informar eles porque eles são da turma que a gente não gosta cara não precisa gerar isso desde sempre detalhe a menina a moça a profissional trabalha com o ensino fundamental 1 e 2 se eu tirar o cara do ensino fundamental 1 e 2 com ideia de colaboração e de jogar esse cara no ensino médio onde pode ser que ele tem uma ideia de conflito para a formação de grêmio uma hora esse cara vai perguntar por que que essa merda é assim e esse é o nosso sonho a gente sonha muito não dá para resolver tudo mas essa é uma das ideias então quer dizer agora eu fui numa escola uma vez da aula em Francisco Morato num bairro super complicado de Francisco Morato rua de terra tal não sei o que e a escola era impecavelmente fantástica encontrei um aluno meu de biologia do centro universitário São Camilo quando eu dava aula lá pobre senhor nunca imaginei encontrar você aqui mas lembro de você direto aqui porque aqui tudo é política eu falei porra velho me mostra esse treco era frases de pensadores espalhados pela escola orçamento da escola pendurado na parede orçamento da caixinha lá de atuação de pais e mestres grêmio tal não sei o que uma grana que os caras arrecadam de festa objetivos daquilo que eles desejam instalar na escola e comprar para a escola aí até que num determinado momento algum maluco sempre tem o cara que resolve zoar estourou uma privada e aí tinha pregado assim na porta do banheiro masculino preço do conserto da irresponsabilidade do colega que resolveu soltar uma bomba na privada da escola x reais pagos com dinheiro nosso para a gente não correr nenhum risco de ficar aqui anos com uma privada a menos para a gente usar o que representa dizer que a gente está x% mais distante do nosso data show do nosso não sei o que e aí tinha lá uma lista de coisas porra é isso cara o aluno se apropria da escola o aluno se comunica com o aluno o aluno fala com o cara bicho eu não sei quem foi mas você não fez você não pensou para fazer sensação de pertencimento de realidade de ideia de vida numa realidade muito dura uma realidade duríssima dificílima complicada pode acontecer pode acontecer cabeça do diretor nessa hora é fundamental se você tiver um déspota um maluco te dirigindo você está ferrado se você tiver um cara minimamente capaz de dialogar e minimamente capaz de administrar você resolve o problema só que percebam e eu fiz isso de propósito compartilhar pensar junto construir junto e gerenciar administrar e e no Brasil a gente transformou a distância entre gestão e participação em conflito ideológico que é um dos conflitos mais imbecis que a gente podia construir nesse país é um princípio completamente sem sentido administrar e participar são coisas absolutamente complementares em qualquer manual ABC básico ridículo de gestão pública e a gente conseguiu em algumas cabeças não em todas dizer que participação e gestão não se combinam se não se combinam cara é o atalho para a tragédia eu vou eu vou lhe passar a palavra vou passar a palavra para ele e vou encerrar pessoal porque a gente já estourou todos os tempos a gente está falando dessa realidade eu acho que a gente deixou de lado um aspecto mais ou menos recente que é fundamental que é a questão dessas empresas de fé business que tem no Brasil que estão tendo muita influência na política o poder dos impastores que não são pastores de almas mas são pessoas que trabalham com um tipo muito específico de show business e inverteram completamente a lógica da representação política no sentido de que eles não colhem as vozes de um certo grupo de pessoas e levam para dentro dos palácios ao contrário eles imprimem as vozes deles nas pessoas nesse sentido eles inverteram o jogo da política e um outro sentido que eles inverteram é que até pouco tempo atrás as pessoas precisavam gastar dinheiro precisavam arrecadar e gastar dinheiro para fazer as campanhas e eles fazem campanha com o dinheiro do próprio eleitor através do dízimo essa realidade combinado combinado com a realidade das mídias sociais e das tvs que apesar de serem concessões públicas elas estão falando só o interesse de uma minoria muito restrita de pessoas endinheiradas faz com que a nossa democracia seja um enigma e tudo que a gente fala de educação política tenho para mim que está falando de uma realidade abstrata e intangível com a qual a juventude realmente não tem como se identificar então quando falar eles são arredios a questão política eu acho que é porque está tentando se passar para eles uma coisa colonizada antiga e tal e que eles sabem que não tem a ver com ele mas quando bate na porta deles a gente tem o exemplo por exemplo das ocupações aqui as ocupações de escola eu tive a oportunidade de visitar pelo menos umas 20 escolas ocupadas falar com os adolescentes e eu vi um pessoal inclusive jovem assim muito crianças mesmo nem adolescentes politizados principalmente mulheres com discurso feminista e garotos LGBTs que já tem essa politização por causa do movimento social bom não dava para tocar em tudo mas acho que são pontos extremamente importantes e relevantes em termos de discussão de debate mas acho que a crítica em relação às questões religiosas e às questões da mídia são extremamente importantes mas eu tocaria num ponto assim que eu gostaria de frisar aqui nessa sua fala as experiências que a gente tem na periferia são experiências que mostram que basta falar para o jovem se abrir e o cara vem vem então isso é impressionante você chega com um curso de iniciação política minimamente razoável não, é porque onde eu vou não, não, não definitivamente não é só na periferia em qualquer lugar mas onde a gente tem ido mais ao longo dos últimos anos tem sido na periferia por conta do projeto que a gente tem mas basta chegar e começar que os resultados escolhidos são muito relevantes mas muito relevantes e a gente tem ido para congressos internacionais inclusive para discutir esses resultados cara são três aulinhas são três encontros de três horas é muito pouco não vai mudar o mundo mas o resultado que você tira é impressionante em termos de leitura de realidade basta botar fogo que queima no melhor dos sentidos e isso é muito especial muito especial e aí você tocou no assunto numa questão que me faz recordar um exemplo interessante que eu vivi no ano passado na Brasilândia dois alunos entraram atrasados na sala dois rapazes entraram de mãos dadas na sala e foram até o fundo da sala beijaram três homens rapazes no rosto e sentaram atrás deles com uma naturalidade assombrosa do melhor ponto de vista possível de assombra 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 não é a melhor palavra mas numa naturalidade fantástica e eu fiquei com aquilo na cabeça e eu estava exatamente falando sobre democracia naquela aula eu não tenho o direito de tentar usar isso de alguma maneira sem conhecer o que é isso então eu vou ficar quieto vou continuar a minha coisa que terminou o intervalo fui conversar com a professora de sociologia o que aconteceu aqui? ai desculpa eles chegaram atrasados não, não quem chegou atrasado? vou reclamar de quem chegou atrasado imagina, isso é normal cara, os caras entraram de mãos dadas beijaram os caras no rosto foram sentados lá atrás e tudo numa boa ela falou, porra claro que sim é a vida dos caras é a realidade dos caras eu falei, cara mas isso é fantástico isso é convivência isso é tolerância isso é o mínimo de razoabilidade e tal ela falou, ah então eu vou te mostrar o problema falei, mas tem problema? me parece que ali que não tem problema eu falei, não, ali não tem não tomar um café na sala dos professores comigo? e aí me apresentou pra galera e tal, não sei o que e aí falou ah, o Humberto tá dando aula de polícia ele gostou do fulano do ciclano e tal não sei o que e aí um dinossauro do período sei lá o que virou e mandou ah, você gostou daqueles não sei o que aí usou o termo mas aí eu olhei olhei pra ela falei, tem cantina na escola? ela falou, tem tem ali vamos lá comprar um Drops vamos tomar um refri vamos pro meio dessa galera bonita mas aí vem a questão quanto a gente tá preparado quanto que a gente vive isso oi? ah, deixou comendo folha eram herbívoros não, não não dá ali não dá fala, você tá louco como é que vai não, deixa porque imagina comprar um problema e aí amanhã não entra na escola não pode dar aula vamos embora vamos embora cara, o tesão de poder estar com os moleques ah, valeria a pena valeria a pena eu acho que o simples fato de eu sair foi uma boa alfinetada assim, sabe? de eu não ficar de eu não ficar lá mas cara é triste, né? é triste é triste vamos aqui, diga lá responsabilidade vamos lá é eu queria fazer alguns comentários assim sobre todas as falas que a gente viu aqui hoje acho que a gente já tá muito no caminho e a gente já sabe qual é a chave só basta trabalhar que eu acho que é a juventude enfim esse tema veio à tona em diversos comentários e a gente parece que tá de costas também a gente vê ali que parece que estão de costas pra política mas a política também tá de costas pros jovens e tem pouco esforço de se aproximar dessa potência gigantesca que são os jovens no nosso país enfim que são a maioria da população e continuarão sendo daqui a muitos anos inclusive todos os temas mesmo que a gente trouxe aqui questão de educação questão de mídia a questão de política alternativa coletivos e movimentos se a gente parar pra ver mesmo são eles que estão fazendo somos nós que estamos fazendo mídia independente muito competente você não precisa ser um dinossauro jornalista pra fazer boa apuração boa reportagem enfim boa entrevista acho que o seu caso enfim acho que são questões debatidas enfim mídia alternativa e não necessariamente mídia mas informação democrática nas redes sociais então você falou hashtag tamo junto eu acabei de passar um dia inteiro fazendo oficina sobre direitos humanos e mobilização digital com uma galera enfim jovem também e queria convidar também vocês pra irem atrás dessa agenda a gente tá eu e o El aqui fazendo oficinas pelo programa São Paulo Aberta que é daqui da vai ter uma dessas são 26 oficinas até outubro e depois 26 oficinas até dezembro então vou convidar todo mundo pra participar enfim são vários temas mas se vocês quiserem estar em contato com uma produção enfim uma uma lógica de trocar ideia mesmo de incitar a participação política falando de igual pra igual assim eu acho interessante pra todo mundo que tem enfim que tem se questionado sobre se o jovem tá mesmo arredio enfim porque a gente viu as últimas mobilizações de mais impacto no Brasil foram todas elas feitas por jovens inclusive de uma maneira muito diferente da que a gente tá acostumado enfim sem lideranças sem lideranças partidárias sem envolvimento com partidos tradicionais enfim as ocupações das escolas a pessoa mais velha acho que tinha sei lá 19 anos porque era escola até ensino médio então a gente não via ninguém nem com nível universitário nas mobilizações todas as mobilizações também enfim contra o aumento da tarifa enfim que foram históricas e que deram um start em outras mobilizações nos últimos anos desde 2013 foram todas protagonizadas por jovens num movimento muito de tentar renovar a política né isso tudo bem que a gente tem renovação legislativa cada ano enfim o professor falou um dado mas é isso as caras não mudam assim o perfil de representante não tem mudado e a gente tem uma dificuldade mesmo de se ver representado até para se candidatar até para lançar candidaturas enfim são várias e diversas barreiras que eu acho que a gente precisa conversar mais e diminuir essa distância eu vejo que a gente inclusive em termos de produção acadêmica produção política e sonhos para o projeto de país a gente tem uma grande distância assim entre academia né pensando universidades e pensando todo enfim o cânone assim que está produzindo conteúdo até enfim a mídia tradicional e outros agentes políticos que estão sentados para a tomada de decisão estão todos ignorando a juventude então é mais para a gente tomar também essa reflexão porque disso vem a inovação né a inovação política então é isso gente acho que isso é importante só um minutinho eu acho que a história é a seguinte essa renovação e essa lógica de trazer os jovens para a política ela é absolutamente essencial essencial isso está claro e tem que haver uma linguagem nova e tem que haver uma lógica nova mas tem que haver uma forma nova de fazer a política aquela ideia ideologia partido conflito eleição blá 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 etc formação de governo a minha vez agora sou eu isso aqui você pode você pode viver isso você pode acreditar nisso você pode achar que é isso não tem problema nenhum só que isso não dialoga com o jovem né causa e ação não não então isso se torna um problema por que se torna um problema por uma razão simples cara porque quem chega no poder ainda chega pela lógica tradicional da política e quem tem o poder gosta dele é legal ter poder é muito bacana ter poder e é difícil abrir mão dele é difícil largar o osso é difícil abrir mão é difícil soltar e não necessariamente é isso que o jovem quer esse tipo de poder cristalizado o poder que o jovem quer é outro é outra lógica de poder isso é muito interessante dos jovens que votaram o impeachment em 2016 eu estou usando esse dado porque é o dado que a gente foi olhar assim quantos jovens votaram o impeachment se sim se não não estou aqui dialogando disso mas quantos jovens votaram sei lá 10 12 x deputados com 30 anos ou menos um um não tem parente político um não é filho de político ah mas tem problema ser filho de político cara o cidadão é livre para se candidatar e se eleger e o outro lado é livre para votar por mais que a gente tenha todas as questões econômicas todas as influências etc mas cara não é estranho um de todos e todos eu estou falando de 10 para mais que também não são tão mais mas um então assim cara aonde está essa capacidade extraordinária de renovar de pensar de realizar de fazer etc 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 para que a sociedade efetivamente consiga absorver isso e isso não é uma crítica ao jovem é uma crítica à própria sociedade é uma crítica aos partidos da forma como eles são cristalizados é uma forma é uma crítica a todo esse ambiente super complicado e que dificulta mesmo a entrada a renovação as ideias etc e é saber se esse cara que hoje está reivindicando entrar e não consegue quando ele amadurecer como ele vai amadurecer e de que jeito ele vai entrar porque eu canso de ser convidado para dar palestra em juventude partidária e em algumas eu faço uma brincadeira de propósito que é ir de camisa de futebol e boné virado para trás e perguntar para os caras o que vocês acharam da minha roupa e eu ouvi dos caras dizendo é ridículo falei então tão ridículo quanto um menino de 17 anos vestir terno numa juventude partidária querido terno e gravata numa juventude partidária para imitar o jeito dos políticos viverem quando na verdade você tem que transgredir você é o jovem você tem que capturar captar convencer encantar jovens para entrar no partido e não ficar imitando políticos consagrados para descolar uma boca você só está repetindo o que todo mundo sempre fez e esse é um grande problema enquanto as juventudes partidárias em larga medida ou em alguma medida mais em uns partidos menos em outros tal forem apenas lugares para os jovens reproduzirem os jeitos dos mais velhos isso não é escola de política cara isso não é vida política diga perdão fale eu acho que tem várias coisas opa obrigada que foram faladas aqui algumas você já tratou Humberto mas eu acho que primeiro a gente está falando muito de educação fechada a ideia de escola e aí eu fico pensando por exemplo se a gente não tem que pensar em outros espaços de sociabilidade e de politização então por exemplo será que é sempre a escola então eu fico pensando então onde são esses outros lugares eu acho que no bar dá para a gente começar a fazer formação política eu acho que dentro da igreja a gente não pode esquecer que a igreja as eclesiais de base e que estão sendo desmontadas pela própria igreja hoje enfim elas cumpriram um papel importantíssimo a gente fala das associações associações de bairro gente a gente não fala mais das associações associações de bairro então acho que tem um pouco dessa ideia de acreditar ainda que a solução primeiro está na escola formal e na educação formal e justamente essa escola que está sofrendo esse esvaziamento diante de um cenário onde o grande discurso é do professor ser neutro de novo a gente fala do professor e esquece uma coisa que você tratou que é a estrutura da educação como se eu fosse falar de democracia numa disciplina e fosse resolver dentro de uma estrutura onde nada é democrático nem a escolha do orçamento para educação é democrático qual é a possibilidade que um diretor hoje lá na periferia da zona leste tem sobre o orçamento que vai ser destinado a sua escola a gente fala muito pouco sobre democracia e educação como se fosse só uma questão de componente ou de conteúdo e não de estrutura institucional qual é a possibilidade que eu como professora hoje tenho de não dar nota qual é a possibilidade que hoje eu tenho de virar e falar assim eu acho que esse é o melhor conteúdo porque na hora que for a supervisora lá cobrar ela vai cobrar a legalidade não necessariamente o quanto que eu enquanto professora a partir do conhecimento que eu construí ao longo do tempo acredito que esse é o conhecimento apropriado ou não o quanto que a gente discute as formações dos professores ou dos advogados ou dos médicos porque de novo é tudo na educação a gente discute democracia ou política e nenhum outro curso a medicina ela está isenta de uma discussão política o direito discute politicamente mas muitas vezes a formação dos nossos advogados é legalista o quanto que eles estão dentro dessa discussão pensando outras coisas e o engenheiro gente pelo amor de Deus os engenheiros então acho que às vezes a gente precisa refrescar um pouco nossos olhares para pensar essa estrutura de maneira mais ampla eu não sei porque de novo sempre no professor aí esse professor que é centralizador ou não centralizador e esquece que existe toda uma cadeia uma estrutura em cima dele que são muito maiores do que ele eu acredito que muitas vezes a mudança faz pelo professor porque ele é outra ponta e muitas vezes a gente consegue fazer uma coisa ou outra mas a estrutura precisa ser modificada e educação não é uma questão de escola e muito menos de educação formal a gente precisa começar a fomentar outros espaços é disso que eu acho que a Gabriela estava falando de quem são esses outros espaços que a gente vai ocupar a gente vai sair agora daqui a gente vai falar eu fico pensando no dia que a gente começar por exemplo ao invés de aparecer alguém eu sempre penso nisso vendendo uma bala alguém começa a discutir educação no metrô vamos discutir educação política no metrô vamos falar disso nesses outros espaços eu acho que a gente tem uma restrição de de tempo de abordagem enfim mas eu acho que é super válido isso é super essencial que a gente discuta em todos os ambientes ou em diversos ambientes na família dentro de casa entre os amigos com as pessoas com as quais a gente convive etc isso é importante agora existe uma lógica de formalização ou de uma tentativa de formalização que acho que a escola tem um peso expressivo não único claro e a escola precisava obviamente se isso é um conteúdo tão importante ela precisava viver um pouco aquilo que ela prega ou que ela gostaria de pregar quer dizer só entrar em sala de aula e despejar e não ter a lógica da vivência disso é muito preocupante e isso é o que a gente poderia chamar de uma revolução cultural de uma lógica de uma alteração cultural das mais expressivas e acho que é um dos desafios mais marcantes que a gente tem e acho que a gente precisa conceber sobre isso eu queria se é que eu consigo contribuir um pouquinho dizer o seguinte concordo infinitamente com o que você está falando perfeito eu acho que a gente foca muito na criança porque na escola e no professor porque na verdade é quem acaba tendo ou a criança ou o aluno mais tempo que qualquer outro de nós inclusive os próprios pais e aí acho que seria um ambiente mais propício porque a gente só vai conseguir mudar isso é meu ponto de vista a gente só vai conseguir mudar a nossa sociedade e torná-la de fato mais democrática quando você conseguir dar formação para a criança porque o adulto você não muda a não ser que ele não que ele queira ele muda o adulto você convida e tal ele tem uma série de resistências mas outros espaços aqui por exemplo tem um eu recebo escolas todos os dias aqui justamente e acho em alguns momentos até porque o professor gostaria de ter está mais instrumentalizado e não está então ele vem junto com o aluno e participa e sai daqui puxa não tinha ideia do que fazer aqui então esse é um espaço também que você pode estar trazendo aluno assim como a gente pode ir a escolas também a gente edita tudo que a gente fala e apresenta está aqui quanto mais fiquei felicíssimo da vida quando a escola do parlamento pediu um monte de exemplar para distribuir aqui hoje falei ótimo professor leva para a sala de aula discuta brinque quer dinâmica a gente colabora com isso também mas é na criança que a gente tem que focar mesmo não adianta tem que ser na educação formal e informal a família às vezes não tem estrutura para isso e recebo escolas de classe A e recebo escolas da classe E tem escolas da periferia que surpreendem magnificamente positivamente bem você pega criança de 10 anos de idade super bem orientada de quem é esse trabalho é um conjunto direção coordenadora pedagógica professor sabe dinâmica interna maravilhoso você pega a escola que tem também outra formação legal bacana interessante então não dá para você dizer que é só aqui ou só ali na verdade tem o conjunto da obra dentro da escola que faz a diferença a gente tem escolas Humberto comentou agora há pouco de uma experiência que ele teve com uma escola de parelheiros Brasilândia a gente tem uma aqui pertinho na Vila Mariana que faz esse tipo de trabalho também super bacana vamos lá ver muito bom não pessoal eu vou assim 10 horas o prédio fecha e já são 10h05 então eu vou ter que pedir desculpas e vamos ter que e ter que encerrar aqui até porque a Bárbara precisa ir para casa maldade eu vou ler a tua aula as suas transparências não estão satisfatórias a letra lá está clarinha né olha as garrafas ganharam na data show certo a letra lá está